Boa tarde a todos, bem-vindos ao seminário de inteligência artificial e do grupo organizado pelo grupo de estudos Inteligência Artificial Brasília e também é organizado pelo Meetup Machine Learning Brasília. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, ao vivo, e o link está aqui. Para quem quiser divulgar o link, algum amigo que esteja querendo assistir remotamente. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes e importantes para a Inteligência Artificial. O primeiro deles, a automação da Inteligência Artificial. As empresas, várias instituições querem usar a Inteligência Artificial, mas ainda não tem a sua equipe de cientistas de dados pronta. Então, a automação da Inteligência Artificial, sem dúvida, é uma ferramenta importante que vocês deveriam conhecer e por isso que nós convidamos o Tom de Godoy para estar aqui hoje e falar sobre a experiência dele nessa área e também falar um pouco da trajetória dele como cientista de dados. Rapidamente, a agenda. Vamos iniciar com uma rápida apresentação do nosso grupo de estudos. Depois passaremos a palavra ao Tom de Godoy. Ele vai fazer uma apresentação teórica sobre o tema. Depois irá fazer uma exposição, passo a passo, de como construir um modelo numa ferramenta de automação de Inteligência Artificial. E depois ele vai fazer um bate-papo com a gente, onde todos vocês podem participar também, enviando as suas perguntas pelo Twitter, hashtag SEMIATCU. SEMIATCU, sem de seminário, IATCU. SEMIATCU, tudo junto, minúsculo. Depois vamos fazer uma apresentação sobre processamento de textos, que é uma das maiores demandas da administração pública. E, ao final, nós convidamos vocês para um coquetel de confraternização. Inclusive, o grupo de estudos está completando um ano de existência e a gente precisa celebrar junto com o nosso convidado especial de hoje. Então, vamos iniciar com essa apresentação do grupo de estudos Deep Learning Brasília. Vamos contar um pouco da nossa trajetória e o que a gente tem feito até o momento. Eu gostaria de começar agradecendo, agradecer ao TCU, que é a instituição que tem dado o apoio ao nosso grupo desde o início. É mais de um ano de trabalho e sempre ao nosso lado, o TCU. Importante agradecer o nosso convidado especial de hoje, o Tom de Godoy, da Data Robot. E agradecê-lo por se dispor a vir até aqui, contar um pouco da sua experiência e dar algumas dicas para a gente de como se capacitar na ciência de dados. Também gostaria de agradecer os organizadores do evento, do nosso grupo de estudos, todos os colaboradores e todos os participantes. e principalmente agradecer a vocês que estão aqui presentes e também os que não puderam estar aqui e estão assistindo remotamente. Nesse evento nós tivemos quase 400 inscrições e eu trouxe aqui para vocês as top 10 instituições que se inscreveram e sempre estão participando dos nossos eventos, rapidamente aqui o Banco do Brasil, os Correios, Caixa Econômica Federal, Senado Federal, o CERPRO, a Secretaria de Soluções e Tecnologia, o TST, o Ministério do Planejamento, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ e o TSE. Tem várias outras instituições, citei essas só as 10 mais inscritas para esse evento, mas isso tem se repetido porque essas instituições sempre participam das nossas palestras, seminários e dos cursos. Um agradecimento também aqui aos principais organizadores do nosso grupo, eu, o Eric, o Pierre, o Lucas, o Elton, Leon, Thiago, Wittenberg, Gustavo, Rodrigo, João Ferreira, Lucas, Souza, o Edmundo e o Fred. Então, esse pessoal sempre está ao nosso lado colaborando e ajudando a gente na organização dos nossos eventos. Qual é o objetivo, quais são os objetivos do nosso grupo de estudos? Capacitar no uso da inteligência artificial. E aí a gente foca principalmente na administração pública, porque a maioria do nosso grupo, dos participantes, 55% deles é de servidores públicos federais. E também a gente trabalha para capacitar as empresas privadas e também a academia. Temos vários estudantes da UNB e outras instituições de educação daqui de Brasília. A ideia com isso é desenvolver o ecossistema da inteligência artificial, trazendo mais oportunidades e criando oportunidades aqui em Brasília. Também a gente expõe, divulga as novas tecnologias que estão surgindo e assim que a gente identifica essas novidades, a gente tenta fazer um seminário, cria um novo curso. A gente também está fazendo um esforço de identificar as demandas de soluções de IA. Com isso a gente pretende entender melhor quem é o público, em que áreas estão surgindo essas demandas nas diversas instituições aqui de Brasília e de alguma forma poder colaborar. A gente também, com isso, tenta juntar especialistas em diversas áreas, seja da inteligência artificial ou não, e também desenvolver projetos desafiadores com essa equipe de especialistas. E a gente está sempre pesquisando, buscando algum novo paper que é divulgado e a gente está sempre acompanhando a evolução da IA e trazendo esse material para cá, para Brasília e divulgando. O nosso grupo de estudos foi criado em março de 2018, é organizado por voluntários, como eu disse, a maioria servidores públicos daqui de Brasília. E a gente organiza todos os cursos, todos os nossos cursos são gratuitos e abertos à comunidade. E a gente tem o apoio, principalmente do Colab-I, do Instituto CZ Delo Correia e do Tribunal de Contas da União. Nós já realizamos mais de 50 encontros presenciais e as nossas turmas já alcançaram mais de 100 participantes e isso mostra que o nosso trabalho está começando a ser reconhecido. Para ter uma noção da nossa comunidade, no Meetup nós já somos mais de mil e também temos uma rede de comunicação dentro do grupo para tratar especificamente de inteligência artificial, mais de 700 pessoas. Qual é a vantagem de participar de um grupo de estudos? Bom, primeiro colaborar com outros interessados, pessoas que estão pensando como você e querendo conhecer um pouco mais da inteligência artificial. A persistência em cursos difíceis, no sentido de que você tentar aprender sozinho é muito mais difícil. Quando você trabalha em grupo, as pessoas se ajudam e as dificuldades que você vai encontrando, as pessoas vão colaborando rapidamente. E você pode tirar dúvidas nesses canais de comunicação e também aproveitar da experiência de vários veteranos que já estão nessa trilha há um bom tempo. Também a participação em projetos. Sempre na nossa comunidade surge um projeto, alguém já fala, estou fazendo tal projeto, quem gostaria de colaborar? E as pessoas vão ajudando. E a ideia também é criar uma rede de contatos de especialistas e nessa rede sempre surgem oportunidades para estágio, para empregos e alguns projetos institucionais. A gente também faz mentorias e busca incentivar o empreendedorismo e criação de startups na área de A. E também temos algumas publicações no Medium, principalmente, e também fazemos laboratórios e vamos buscar sempre incentivos, financiamento para eventuais projetos. Os cursos que nós realizamos desde que a gente iniciou, de 2018 e 2019, foram quatro turmas de Deep Learning e uma turma de Machine Learning. Para quem não conhece, este é Jeremy Howard, ele é professor da Universidade de São Francisco, já foi presidente da Kaggle, o maior site de competições de ciências de dados. E ele criou, ele financia do próprio bolso esse instituto Fast AI, que foi, e ele financia o desenvolvimento de bibliotecas de inteligência artificial. E também um dos objetivos do instituto dele é fazer com que a inteligência artificial se popularize, que todos tenham acesso e que haja uma diversidade no desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então, por que a gente usa esse curso? Primeiro, porque ele é um curso prático. Na primeira aula, você já roda um modelo de Deep Learning e depois ele faz uma abordagem de, aos poucos, e entrando nos detalhes de como tudo isso foi desenvolvido. O código é aberto e você pode alterar da forma que quiser. Tudo isso disponível no YouTube. As bibliotecas Fast AI são apoiadas no PyTorch, para quem é da área de desenvolvimento sabe do que eu estou falando, e centenas de milhares de alunos espalhados pelo mundo. Inclusive, um detalhe interessante, no último curso de Deep Learning, que está divulgado lá, na última aula, o próprio Jeremy, ele cita uma das, dá algumas dicas ao final do curso de como continuar aprendendo mais sobre ciências de dados. E ele fala do seguinte, uma boa dica é participar de um grupo de estudos. e ele poderia citar, existem centenas de grupos de estudos no mundo, com apoio da Fast AI, e ele cita especificamente o nosso grupo de Brasília. Então, é bacana ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido até lá no Vale do Silício. Isso aqui é algumas imagens das nossas turmas. Mesmo tendo um espaço muito grande, às vezes as turmas ficam bem lotadas, e a gente não consegue acomodar adequadamente todo mundo. Alguns destaques do nosso grupo, já alguns participantes já foram, ganharam prêmios em racatons aqui em Brasília, e no ano de 2018, a Fast AI convidou 3 mil alunos do mundo todo para participar antecipadamente do curso de Deep Learning, e esse mapa mostra a distribuição desses 3 mil alunos pelo mundo, e é uma satisfação ver que aqui no Brasil, isso aqui significa o nosso grupo de Deep Learning, o nosso grupo de estudos, quase 100 alunos daqui selecionados nesse universo. E é interessante perceber que temos mais participantes em Brasília do que na América Latina inteira, e até mais várias cidades dos Estados Unidos e da Europa. Então, a gente gostaria de convidar vocês a participar, se vocês tiverem um leitor de QR Code e quiser já se registrar no Machine Learning, está aí a oportunidade. Agora, rapidamente, para encerrar, eu convido o Eric Musart, que também organiza o nosso grupo de estudo, e ele vai falar das próximas passos. Obrigado, Fernando. O Fernando não tinha se apresentado, mas é o Fernando Melo, do Senado, e eu sou o Eric Musart, do TCU. Já tiraram a foto, não é, para entrar no Meetup? Temos vários canais de comunicação, o Meetup é um bom ponto de partida para encontrar tudo. Vamos falar rapidamente do que nós já fizemos e o que vamos fazer. Então, como o Fernando falou, nosso foco inicial é capacitação. Porque a gente acredita que é a melhor forma de atrair as pessoas com interesse em prosseguir uma carreira nessa área de inteligência artificial e alinhar o nível de conhecimento. Mas o nosso real objetivo é tocar projetos. Ou seja, captar problemas de negócios das pessoas que têm essas dificuldades e que ainda não domina a técnica o suficiente para você resolvê-la usando machine learning e deep learning. Ajudar na especificação desses problemas e, finalmente, ajudar a desenvolver esses problemas com a equipe que estamos capacitando. Estamos, inclusive, construindo de forma colaborativa um catálogo de projetos de inteligência artificial na administração. Ou seja, se vocês tiverem um projeto interessante, aproveitem e enviem uma descrição desse projeto para a gente que vai entrar nesse catálogo. E se vocês tiverem problemas que são tecnicamente muito complexos, que requeririam machine learning no nível maior que vocês são capazes de fazer agora, participem do nosso grupo, tanto para se capacitar, como nos fornecendo a descrição do seu problema e o acesso aos seus dados. E poderemos tocar isso de forma colaborativa e gratuita com os nossos participantes. Então, temos diversos projetos agora, no curto prazo, mas estamos com um foco, sobretudo, inicialmente, em processamento de linguagem natural. Depois da apresentação do Tom, vamos fazer uma apresentação especificamente sobre processamento de linguagem natural para vocês se darem conta do quão incríveis estão sendo os novos resultados. Então, por enquanto, fizemos, sobretudo, classificação de documentos, que é um problema bem padronizado, que você tem um conjunto de textos ou documentos e você tem que dizer a que categorias eles pertencem. É um problema bastante genérico, ou seja, você consegue resolvê-lo bem para um tipo de problema, você consegue expandir isso para problemas similares. e boa parte dessa pesquisa é feita em inglês e estamos tentando adaptar isso para o português. Ou seja, participar do nosso grupo agora é uma forma de estar entre os que vão tornar essa tecnologia de ponta mais facilmente acessível em português. Então, já fizemos classificação de enunciados jurisprudenciais do TCU, no Senado, solicitações para a consultoria legislativa, identificando quais são os temas associados a essas demandas e logo fazer um encaminhamento automático para os especialistas. E o maior, que ainda fizemos até agora, é o reclamações de consumidores contra empresas aéreas da ANAC. E na apresentação sobre NLP vamos entrar mais em detalhes. Mas, sobretudo, eu convido para vocês, se vocês tiverem problemas, sobretudo relacionados à NLP, mas não somente, traga esse problema, converse com a gente, podemos ajudar a especificá-lo e, se for de interesse dos nossos participantes, podemos ajudá-la a tocá-lo. Aqui tem algumas linhas do nosso catálogo de projetos da administração pública que utiliza a IA. Está ainda bem iniciante, ou seja, em algum momento, vocês forneceram a descrição do seu problema e já entraram nas primeiras linhas do catálogo. Mas temos vários problemas do TCU, da CGU, do CNJ. O CNJ é excepcional, essa é a plataforma de sinapses para sustentar modelos de machine learning no PJE. Acho que deve interessar a boa parte do judiciário. Temos também... Enfim, conhecemos a existência de sistemas da receita, tem o STF com o Vitor, a Legal Labs. Queremos que esse catálogo sirva de centralizador do que está sendo feito hoje em Brasília para facilitar reuso, aproveitamento e troca de pessoas e contatos para evitar o retrabalho e ajudar a compartilhar esse conhecimento. Aqui tem um link para esse catálogo. Esse aqui tem acesso tanto aos dados já postos lá dentro e também um link para um formulário para submeter a descrição do seu projeto. Você não precisa necessariamente ser o autor do projeto ou o responsável por ele. Basta apenas dizer, olha, conheço a existência desse projeto, ele é interessante, fazer uma descrição sumária dele e apontar alguns links. Idealmente, um contato para a gente poder depois ir atrás dessa pessoa e obter mais informações sobre o projeto. Fazemos a curadoria e validação no estilo geral do grupo, ou seja, de forma voluntária. Isso. O que nós desejamos é iniciar esse ciclo virtuoso em que um bom catálogo vai atrair novos bons projetos queiram estar presentes no catálogo e, com isso, fomentar o uso e as aplicações de IA na administração pública em geral. Bom, agora quais são os nossos próximos eventos? Estamos terminando esse sábado o nosso primeiro curso de 2019. Vamos ter, inclusive, apresentações dos trabalhos dos alunos, caso queiram participar. Podem, por meio ou do Meetup ou do Telegram. Vocês podem saber os detalhes e como participar disso. e temos nossos próximos cursos. E estamos pensando hoje em ter um curso de NLP avançado, que é onde tem a maior demanda, e um curso de Deep Learning avançado. Esse próximo curso de Deep Learning avançado é extremamente voltado para programadores. Ou seja, é bom já ter uma ótima base de programação, boa base em Machine Learning e, se possível, assistir às aulas do curso básico de Deep Learning, de forma a poder acompanhar esse mais avançado. Talvez, no futuro, a gente façamos novamente cursos mais básicos. E, finalmente, vamos estar desenvolvendo novos projetos, tocando essas pesquisas e convidando as pessoas que estão associadas aos projetos que estão no catálogo para dar palestras. Tivemos essa primeira iniciativa com o Tom de Godoy e pretendemos fazer novas palestras associadas a projetos desenvolvidos na administração pública. Podemos acompanhar a posição de diversos canais. Estamos presentes no Medium com as publicações dos membros do grupo. Basicamente, tutoriais ou aplicações que mostram algum resultado intermediário interessante. Estamos gravando as nossas aulas agora e publicando no YouTube. Temos o Meetup e o Telegram que o Fernando já falou. Basicamente é isso. E agora vamos convidar o Tom de Godoy para fazer a apresentação dele. O Tom de Godoy é o co-fundador da Data Robots. Ele vai se apresentar e depois teremos várias oportunidades de tirar dúvidas com ele sobre como ele fez tudo o que fez. Está lá. Boa tarde, pessoal. Só um segundo eu já coloco esse microfone. Oi, vocês podem mudar o canal para agora o computador? Obrigado. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo agora? Melhor? Ok, legal. Está um pouquinho baixo? A gente vai ajustando aqui. Deixa eu ver se... Bom, o passador não funcionou não. Mas tudo bem. Bom, pessoal, vamos começar. Eu vou fazer uma apresentação rápida e depois eu vou falar sobre três assuntos. Eu vou dividir a minha apresentação em três assuntos. Primeiramente, a minha jornada, eu vou compartilhar algumas das minhas experiências como cientista de dados que se tornou empreendedor. E também nessa mesma história eu vou contar sobre a história da DataRobot, porque essa é a minha empresa. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é uma apresentação sobre Automated Machine Learning, que é, em essência, a tecnologia que eu criei e que a DataRobot oferece. E é uma tecnologia muito importante para vocês. Eu entendo que muitas pessoas aqui trabalham na área de Inteligência Artificial, Machine Learning. Então, acho que isso vai ser interessante para vocês. E depois, finalmente, o terceiro assunto é como ela deve ser utilizada. E nessa experiência de como ela deve ou pode ser utilizada, talvez vocês vejam como isso pode ser aplicado aqui no governo, no setor público. Vamos começar. Obrigada. 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 Só um segundo aqui. Ok. Então, pessoal, o título da apresentação que estava no anúncio era Tom de Godoy de campeão da Kaggle para startup de sucesso. Eu decidi tornar o título um pouco mais humilde e simplesmente de data scientist tem empreendedor. Esses são os fatos. Depois vocês tirem suas próprias conclusões se o que eu estou falando é uma história de sucesso ou não. eu decidi organizar essa apresentação dessa forma. Eu queria falar sobre temas que foram essenciais nessa jornada e deixar vocês aí com uma informação útil e não necessariamente apenas te dar um cronograma de tudo que foi feito do começo ao fim. E de data scientist tem empreendedor foram necessários essencialmente esses passos. É uma inspiração, preparação que vem de valores, conhecimento e muito trabalho duro, execução, ninguém faz nada sozinho, então eu vou falar um pouco sobre o time, a visão, o papel que capital foi importante para essa empresa e o mercado. e finalmente eu vou resumir tudo num timeline da minha história e o timeline da empresa e falar sobre o que é o próximo. E tudo isso aqui eu vou falar em 15 minutos, isso aqui é apenas uma primeira parte da apresentação. Então, inspiração, quem aqui já assistiu a palestra do Steve Jobs de 2005, Stanford Commencement Address, quem aqui já assistiu essa palestra? Legal, metade de vocês. Quem não assistiu, eu recomendo muito que assista e tem até, eu procurei no YouTube outro dia, uma versão em português dessa palestra. Eu acho importante porque em termos de inspiração, tudo que está escrito nesse slide é uma coisa que eu realmente acredito e que foi uma inspiração da minha vida e essencial. Em primeiro lugar, a primeira frase, your time is limited, o seu tempo é limitado, não perca tempo. isso é uma coisa que às vezes a gente esquece que a gente é mortal, a gente vai vivendo a vida de um dia após o outro, mas o tempo é muito limitado. Então, o primeiro passo que eu tomei para sair de ser data science para se tornar empreendedor foi essa realização e não me limitar a dogma ou a opinião dos outros e ter uma certa coragem de confiar na minha própria intuição. por onde eu comecei? Eu sou brasileiro, eu nasci em São Paulo, cresci no interior de São Paulo, numa cidade de Taubaté, até os 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos para fazer a faculdade. Esse é o meu começo. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre essa minha origem, que eu cresci como um cidadão de classe média, meu pai era engenheiro, minha mãe tinha uma loja de roupa e nunca foi, nunca eles pensaram que eles iam mandar um filho para os Estados Unidos, isso nunca passou pela cabeça deles, mas a gente conseguiu tornar isso uma realidade. Uma coisa que é verdade sobre mim é que a vida inteira eu sonhei grande, com 9 anos de idade me perguntaram, eu me lembro de conversas que eu tive, me perguntaram o que você quer ser quando crescer e a minha resposta favorita era ser astronauta. Agora funciona? Tá, consegui. Era ser astronauta. Aí entrava nessa conversa, mas como que você vai ser astronauta? Não tem astronauta no Brasil? Ué, aonde que tem astronauta? Tem astronauta nos Estados Unidos. Ué, então eu vou para lá. Então eu vou para lá. Com 9 anos de idade, né? Mas aí sempre tinha obstáculos. Não, mas não dá para você ir para os Estados Unidos, lá eles falam inglês, é uma outra língua, uma outra cultura. Aí eu falei para o meu pai, pai, eu preciso ir para os Estados Unidos, porque eu quero ser astronauta. Eu posso aprender inglês? E o meu pai me deu o maior apoio. Sim, vamos estudar inglês, eu vou até estudar junto com você. Mas você sabe que a vida tem altos e baixos, né? O grande baixo, o ponto baixo na minha vida foi que quando eu tinha 14 anos de idade, o meu pai faleceu. e aí o meu plano estava meio que quebrado, né? Como que eu vou dar continuidade nesse plano? Mas o impacto da morte do meu pai na minha vida foi, na verdade, reenforçou a minha determinação e não querer desistir e buscar outros caminhos para realizar meus sonhos, né? Então, o meu esforço foi dobrado. E em 98, em 1998, eu consegui ir para os Estados Unidos. E isso foi importante na minha vida, porque todos os valores que eu tenho praticamente foram aprendidos lá, tá? Em termos de valores de como trabalhar, né? De como produzir na minha vida. E os Estados Unidos é uma história interessante, né? Você chega lá, a primeira coisa que você percebe é que as pessoas se tratam bem, né? O pessoal é muito 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 nice, né? Os vizinhos sempre te cumprimentam, dizem bom dia e tal, né? As pessoas se respeitam, o meu vizinho não dá palpite na minha vida, né? Eles valorizam muito a liberdade individual, né? Na prática, isso significou para mim o seguinte, eu podia escolher os meus cursos na faculdade, né? Eu nunca fui obrigado a estudar uma certa matéria se eu não quisesse. O programa lá na faculdade era praticamente 80% matérias facultativas, né? E 20% obrigatórias. Tem algumas coisas básicas. Mas isso... Eu tive paixão por isso e sinceramente acho que sem essa liberdade toda eu não teria conquistado o que eu conquistei na vida. Eu não vou falar mais sobre valores nem filosofia, mas se eu tivesse que escolher um filósofo ou um livro para ler nesse assunto, eu escolheria esse, tá? É uma filosofia que realmente resume os valores que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito transparente, então eu estou compartilhando isso com vocês. Eu acho que uma das histórias importantes aqui é a história do capitalismo, né? Que no capitalismo para você ter sucesso você tem que ir acima de todas as coisas fazer uma coisa, servir bem o seu cliente. Então vamos lá, agora eu vou começar a parte técnica que eu acho que é o que vocês estão mais interessados a saber a respeito, que é como que eu fui de data scientist a empreendedor. Realmente eu tive que aprender muita coisa, a minha formação acadêmica eu estudei na Universidade de Massachusetts em Lowell, eu estudei física, estudar física foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, apesar de eu na época eu não sabia o que eu estava fazendo, mas foi a melhor escolha porque eu aprendi a estudar a realidade, buscar a verdade através dos fatos, experimentação, e nunca aceitar uma verdade que já veio de uma forma autoritária, imposta, né? E isso na verdade foi base para tudo que eu fiz depois. E depois eu fui para a Universidade do Texas em Austin, eu queria ser físico, mas aí eu percebi que pesquisa acadêmica não era o meu forte e eu tinha que fazer algo prático. E aí acabei me formando com um mestrado e buscando um emprego. Eu sou autodidata, tudo o que eu aprendi sobre tecnologia eu aprendi como autodidata por conta própria. E não foi muito difícil de obter a informação, né? O difícil é você saber o que importa e o que não importa. Hoje em dia tem um excesso de informações na internet, qualquer pessoa pode, por exemplo, entrar na CAGO, competir em ciências de dados, aprender na prática, conversar com uma comunidade de cientistas de dados, os melhores cientistas de dados do mundo, aprender com eles. Foi uma coisa que eu fiz começando em 2011, 2010, 2011. Tem muitos cursos na Coursera, Udacity, IDX, tenho certeza que muita gente aqui faz alguns desses cursos. Quem aqui já fez um curso na Udacity ou Coursera algum desses cursos? Quase todo mundo. Isso não é novidade para vocês. Foi lá que eu aprendi tudo o que eu precisei aprender. E Open Source, Scikit Learn, R, é muito fácil hoje em dia experimentar, aprender fazendo. Parte de empreendedorismo, a empresa Data Robot foi fundada em 2012, e quando a gente começou, eu não sabia nada sobre negócios nem empreendedorismo, eu era um profissional especialista técnico, mas com muito interesse a gente também aprendeu meio que como autodidato, tem muitos livros bons no assunto. Techstars é um accelerator de startups, é um dos maiores do mundo e nós participamos nesse accelerator. E no Techstars, eles colocam um empreendedor em contato com investidores e com outros empreendedores que já tiveram sucesso antes, para trocarem experiências, aprender, receber feedback no trabalho que está sendo feito e aprender na prática mesmo. Foi um passo importante na minha vida. e acima de tudo a gente aprende trabalhando. O cientista de dados trabalhando faz o que? Aplica machine learning, deep learning e outras técnicas nos dados, produzindo sistemas de inteligência artificial especializados, cada sistema faz uma função, um sistema detecta fraude, um outro sistema pode detectar, fazer algum tipo de planejamento time series, quanto de vendas que nós vamos ter na semana que vem, quanto de estoque que nós precisamos em cada loja. Tudo isso são sistemas de inteligência artificial especializados e construídos por cientistas de dados. E esse trabalho é importante porque gera valor, permite optimizar negócios, automatizar, aumenta muito a produtividade em qualquer empresa. E tudo o que eu fiz foi motivado pelo resultado. O meu guia sempre foi o que eu devo fazer? motivado pelo resultado. Então, buscar trabalhar em projetos antes de começar um trabalho técnico de arquitetura, qual vai ser o benefício disso? Por que nós vamos fazer isso? Então, estimar esse impacto, na verdade, o ideal é você começar do fim e depois traçar como chegar a esse fim. Mas esse é o caminho. vamos falar um pouquinho da Kaggle. O mais importante é que foi muito hard work, foi muito trabalho duro. Como que eu competi na Kaggle? Eu não parei de trabalhar para fazer isso, certo? Então, eu tinha meu trabalho onde eu estava trabalhando de segunda a sexta, trabalhando umas 50 horas por semana no meu trabalho, full time. e aí o que acontecia? No final do trabalho, eu fazia isso aqui, trabalhava na Kaggle, tipo umas seis horas por dia e depois no final de semana também, todo final de semana fazendo isso. Se você olhar meu perfil na Kaggle, você vai ver essa lista de competições que eu participei. Em algumas delas, fomos campeões, todas elas eu trabalhei com um time, não trabalhei sozinho, um time de duas a quatro pessoas em cada uma delas. e eu tenho uma aqui que eu ganhei em primeiro lugar, segundo lugar, quarto lugar, sexto lugar, terceiro lugar, então, alguns posicionamentos altos. Isso nos inspirou de que as técnicas que a gente estava aplicando estavam funcionando em diversos verticais diferentes, em diversas aplicações diferentes. E também permitiu que a gente conhecesse outros cientistas da cidade do mundo, e isso, na verdade, talvez tenha sido a parte mais importante, e trabalhar com eles, aprender com eles. Então, vamos falar sobre time. Esse aqui é o Jeremy Achen, que é o meu melhor amigo, e a nossa parceria já é uma parceria de 20 anos, nós estudamos juntos e nós fundamos a Data Robot como cofundadores. Ele é o presidente da empresa hoje, eu sou o CTO, Chief Technology Officer. Mas a nossa parceria começou na escola, nós fizemos uma competição de matemática aplicada juntos, e a partir daí uma coisa levou a outra. Depois trabalhamos juntos também na indústria, e depois fundamos a empresa juntos. A execução da Data Robot, a criação desse produto, foi uma colaboração também incluindo outros grandes cientistas de dados no mundo, que nós conhecemos através da CAGO. aqui tem um exemplo, por exemplo, uma lista de alguns nomes, o Owen Zhang, o Xavier Connort, o Sergey Youngson, cada um deles, por exemplo, foram o número um na CAGO por um período de tempo. Primeiro, que eu me lembre da história, o Xavier em 2012, 2013, ele era o número um, o Sergey foi o número um até 2014 ou 15, o Owen depois se tornou o número um. Todos eles entraram para a Data Robot. Além deles, nós temos um time de hoje 300 cientistas de dados e engenheiros, pelo menos 50 deles são ranqueados alto na CAGO e ao mesmo tempo tem uma experiência real no mundo de aplicar isso em grandes organizações. O que foi claro para a gente desde o começo, a visão que a gente teve, um, open source seria o futuro. Todos os algoritmos são desenvolvidos em open source, não tem como uma empresa tentar desenvolver código fechado e competir com o desenvolvimento em open source. Então, você tem que abraçar isso e incorporar isso em qualquer solução. A inteligência artificial seria aplicada em todos os setores. Isso está se tornando uma realidade cada vez mais e tanto porque as empresas perceberam o valor do aumento de eficiência em suas operações e também porque os consumidores demandam produtos e serviços mais inteligentes, mais sofisticados, que só com a inteligência artificial é possível. E construir modelos manualmente não escala. Se para cada um do sistema de inteligência artificial você tiver que fazer de uma forma manual extremamente devagar, você não vai dar conta da demanda. Então, por isso a necessidade de, o que eu vou falar depois, descrever a tecnologia de automação de machine learning. Capital, extremamente importante para se criar essa empresa. E aqui é uma lista de investidores da DataRobot que você pode pegar até no website da empresa. Inclui aqui alguns dos maiores venture capital firms do mundo. A empresa já levantou mais de 200, a gente tem um número aí no slide, mais de 220 milhões de dólares ao longo desses anos aí para construir esse produto. Qual a diferença de você construir uma empresa com capital versus sem capital? Sem capital você tem que ter vendas, tem que ter refaturamento para você conseguir bancar o desenvolvimento de um produto. Se você tiver investidores, se você tiver investimento de capital, você consegue desenvolver o produto primeiro e depois vendê-lo. E o investidor tem essa visão de longo prazo de bancar esse desenvolvimento para ter um benefício no futuro como acionista da empresa. Isso é uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos e que é parte da história de todas as startups de tecnologia dos Estados Unidos. A DataRobot não é especial nisso, não. O mercado. Nesse mapa do mundo nós estamos mostrando todos os escritórios que a DataRobot tem hoje. Aliás, nem todos, né? Porque esse mapa está um pouco desatualizado. Por exemplo, o Barcelona está faltando ali. Mas a DataRobot já é uma grande empresa. Quando se diz startup de sucesso, hoje em dia significa que a startup tem que ser um unicórnio. já tem que ter atingido uma valorização X e tal. E no nosso caso também significa que nós temos uma presença global. São Paulo foi uma adição mais recente. O time de São Paulo nós começamos a construir esse time no ano passado. Acho que em outubro nós formamos a equipe completa que nós temos hoje para atender clientes aqui no Brasil. O timeline da empresa eu não vou ler tudo isso mas foi fundado em 2012. e aí tem uma história de lançamento de produto crescimento da empresa levantamento de capital nós adquirimos algumas outras empresas mais recentemente Cursor Nexos e Newtonian são empresas também nessa área de inteligência artificial que foram adquiridas para combinar o desenvolvimento que eles fizeram no nosso produto. O último levantamento de capital foi em 2018 100 milhões de dólares em Series D e hoje aqui é um resumo de onde nós chegamos. Então aqui é onde a minha história chega no presente. Eu fundei uma empresa com esse propósito de escalar a adoção de inteligência artificial pelo mundo. Esse aqui é o status atual da empresa. o mais importante é o que está escrito aqui embaixo na esquerda mais de um bilhão de modelos preditivos já foram construídos só na Data Robot Cloud. Nós temos um produto na cloud nos Estados Unidos e tem um produto on-premise que se instala em cada instituição. Só na cloud mais de um bilhão de modelos. Mais de um milhão de modelos diariamente são construídos nessa plataforma. E como nós temos um método de constante evolução do produto constantemente estamos testando novos algoritmos novas soluções toda essa experiência que a gente adquire contribui para a evolução contínua do produto e isso ajuda a gente a manter a liderança na qualidade de soluções que a gente consegue criar. Em termos de presença no mercado a Data Robot está em oito dos dez maiores bancos dos Estados Unidos oito das dez maiores empresas no Japão aqui tem uma série de logos aí de empresas que são clientes isso aqui é apenas uma lista pequena porque a maioria dos clientes não permitem que a gente compartilhe quem que é cliente e quem que não é. Mas eu apenas estou mostrando isso para mostrar que é uma empresa que já tem uma presença global muito forte e estamos começando um trabalho aqui no Brasil eu estou aqui no Brasil hoje para trazer essa tecnologia para o nosso benefício aqui do nosso país. A Gartner foi um grande prazer para mim receber essa classificação da Gartner como um visionário no Magic Quadrant a Data Robot pelo primeiro ano pela primeira vez foi classificada pela Gartner no Magic Quadrant e foi colocada na frente em termos de liderar a visão de Augmented Data Science e a frase que eles usaram no relatório deles é Data Robot sets the standard for Augmented Data Science nós criamos essa categoria na verdade Data Robot não só é o líder em automação de Machine Learning foi o primeiro produto sério no mercado a atender e servir essa necessidade. Qual é o próximo passo? Estamos de volta ao Brasil. Eu estou aqui depois de 21 anos de ter saído do Brasil para fazer isso aí nos Estados Unidos e eu estou muito empolgado com o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil as grandes empresas estão buscando uma forma de se posicionarem para alavancar esse desenvolvimento econômico que nós estamos vivendo o Brasil saiu de uma crise econômica e está prestes a ter um desenvolvimento econômico forte então empresas estão investindo em modernização em tecnologia em inteligência artificial por exemplo a importância da inteligência artificial para a América Latina em março desse ano Softbank anunciou que vai investir lançou um fundo de investimento 5 bilhões de dólares destinados para a América Latina para investir em empresas que usam inteligência artificial como sua vantagem competitiva o Brasil pode tirar vantagem disso precisa de empresas do Brasil que apliquem inteligência artificial que se destaquem e capturar esse capital vamos trazer isso para o nosso país o meu papel é a tecnologia eu posso oferecer experiência conhecimento tecnologia mas tem também outros querendo investir isso pode ser de grande benefício para o país o governo eu vejo eu acompanho as notícias diariamente de tudo que está acontecendo no Brasil e eu vejo a liderança do governo buscando modernização inovação mais eficiência e inteligência artificial é uma forma talvez a oportunidade da década a oportunidade mais importante de mais maior potencial e não sou só eu que falo todos os analistas os grandes analistas além da Gartner Forrest McKinsey nesse caso tem publicado muitas matérias a respeito disso do benefício econômico que a inteligência artificial trará para o mundo essa aqui é um artigo uma simulação que foi feita pela McKinsey que fala justamente sobre isso e é muito interessante se alguém aqui tiver interesse de ler eu posso compartilhar depois a fonte de uma forma mais fácil mas está escrito aqui no slide e fala muito sobre os benefícios que estão sendo realizados pelas empresas que estão adotando essa tecnologia e como que a previsão é que eles dêem um salto e aumentem ainda mais a sua vantagem competitiva e que em termos de países os países também que estão na frente vão acabar aumentando a sua tecnologia a sua liderança a inteligência artificial é prevista ter um impacto no crescimento do PIB de cada país e um impacto significativo esse artigo fala muito sobre isso bom essa é a minha introdução eu não vou falar mais de assunto da minha história agora vou passar para falar da tecnologia em si vamos começar com esse aqui bom eu já expliquei o que a inteligência artificial é mas uma coisa que é muito importante é que é essencial que pessoas que entendem do domínio e das restrições práticas do negócio trabalhem nesses projetos não é suficiente uma pessoa que tenha um PHD em neural networks alguma coisa assim que nunca trabalhou naquele negócio que nunca conheceu aquele negócio tentar criar um sistema de inteligência artificial para aquele negócio isso raramente funciona é necessário combinar o domínio o conhecimento do negócio da aplicação com o conhecimento técnico e o Automated Machine Learning eu não gosto de traduzir essa palavra porque é o nome da tecnologia mas vocês entendem do que eu estou falando é uma automação desse processo de criar modelos de Machine Learning é a ferramenta que realmente reduz as barreiras técnicas para permitir que uma pessoa que tem um conhecimento do domínio do negócio da aplicação consiga participar desse trabalho de implementação de inteligência artificial e por isso é uma tecnologia muito importante um slide aqui um pouquinho sobre a história de modelos preditivos modelos preditivos já existem desde 1700 e alguma coisa por exemplo o primeiro modelo que todo mundo aprende é o Gaussian Curve então vai de Gauss desde aquela época mas eles foram aplicados em massa na década de 70 por causa de computadores e linguagens de modelagem estatística então aí foram começaram a ser aplicados em massa e as empresas que aplicaram deram um salto também em sua habilidade de servir melhor o cliente um exemplo é na área de seguros a sofisticação de precificação de seguros deu um salto muito grande nessa época de 70 80 porque foi possível você criar modelos que segmentassem o preço para cada pessoa de uma forma mais justa porque por exemplo imagine que você não conseguisse precificar seguro de acordo com a quantidade de acidentes que a pessoa teve no passado a quantidade de multas você teria que cobrar todo mundo na mesma média uma vez que você consegue segmentar aquilo você consegue vender mais barato para os melhores motoristas e vender mais caro cobrar mais daqueles que são os piores certo então esse é um exemplo de como a inteligência artificial uma lógica preditiva completamente revolucionou essa indústria hoje há um momento a tecnologia inovadora que vai dar o próximo passo revolucionário nessa área é o automated machine learning o que é o automated machine learning um é um é um expert system significa que ele tem uma inteligência dentro desse sistema que sabe como aplicar esses algoritmos uma coisa é você criar um projeto e depois eu vou demonstrar e você passar para o computador os parâmetros essenciais daquele projeto que você quer criar e depois deixar o computador automaticamente fazer a aplicação de certos algoritmos outra coisa é você ter que estudar cada algoritmo em todos os seus detalhes praticamente demora meses para você conseguir estudar um algoritmo novo se você tentar estudar um a um mas acima de tudo tem que ser confiável tem que fornecer explicações claras e que possam ser inteligíveis de novo para permitir que uma pessoa de negócio consiga interagir com um projeto não adianta eu falar olha use esse modelo porque o R-square é alto entendeu ou porque olha só meus coeficientes isso não é transparente transparente é você conseguir provar os resultados através de uma experimentação científica de uma forma que o usuário de negócio consiga entender e demonstrar realmente o impacto daquilo das ações desse modelo no mundo real quais as ações que foram tomadas e essas ações foram corretas ou erradas a definição de automated machine learning é uma coisa que ainda não tem uma regra é isso aqui é automação de machine learning cada competidor que eu tenho e acho que cada especialista que você perguntar pode te dar uma definição um pouco diferente principalmente porque a minha empresa na minha empresa nós começamos a trabalhar nisso em 2012 e nós trabalhamos nisso utilizando a definição mais abrangente imaginável para a automação de machine learning significa que o nosso objetivo é remover todas as barreiras técnicas aí em 2016 e 2017 depois que viram o nosso sucesso os competidores começaram a todo mundo falar nós também fazemos automated machine learning mas aí eles reduziram a definição deles certo dependendo de quem que você fale automated machine learning significa apenas fazer um for loop por exemplo no Python no Circuit to Learn você vai lá faz uma lista de modelos põe um for loop testa todos eles isso não é automated machine learning tem outros que falam que automated machine learning é você fazer o hyperparameter tuning automático isso não é suficiente isso é apenas 1% do automated machine learning então automated machine learning você tem que reconhecer que existem várias etapas vários passos para a criação de um sistema de inteligência artificial aqui nós numeramos 10 grandes passos desde o preprocessamento dos dados feature engineering aplicar vários algoritmos selecionar o algoritmo testar validar os modelos depois fazer o deployment a implantação disso e depois que foi implantado monitorar continuamente em primeiro lugar porque um modelo preditivo ele raramente é estável ao longo do tempo o mundo muda padrões nos dados acabam aparecendo de forma diferente que não foi experienciado antes então você tem que ter uma forma de detectar que o modelo está sendo exposto a uma experiência completamente diferente então se o mundo mudar você tem que no mínimo detectar que o modelo não tem experiência suficiente para continuar atuando e aí você tem que reatualizar o modelo e quando você fala de automated machine learning todo mundo tem um desses dois defeitos aí ou é um black box ou muito processo manual é possível fazer machine learning sem problema com tudo manualmente e você consegue fazer tudo direitinho todos os passos mas dá muito trabalho dá muito trabalho então é muito caro muito demorado key main risk key main risk é assim o cara que construiu aquilo ele vai trabalhar em outra coisa aí quem que vai sustentar a solução black box falta de transparência para você conseguir entender confiar e monitorar para saber que é uma solução sustentável que continua trabalhando então um checklist de coisas que eu vou fazer uma demonstração e vocês vão ver que é necessário numa ferramenta de automated machine learning várias etapas automatizadas centenas de algoritmos então não apenas um algoritmo nós somos especializados em deep learning e nada mais não aí não é suficiente automaticamente selecionar algoritmos não precisar de uma opinião de alguém para decidir qual é o melhor algoritmo e estar pronto para ser implantada numa grande organização certo então você precisa integrar com outras tecnologias precisa conseguir implantar um modelo em outras tecnologias e a visão da data robot é resolver automaticamente 80% dos problemas de inteligência artificial não todos é um detalhe importante não todos então eu vou ser muito transparente sobre o que pode ser feito com automated machine learning e o que não pode e o que vocês vão ver também é que não não existe falta de trabalho e de oportunidade para cientistas de dados o que existe na verdade é uma escassez desse recurso e uma grande demanda para problemas que não estão sendo resolvidos por falta de recurso então vamos lá eu vou fazer uma demonstração para ficar mais claro como que essa análise é feita a demonstração vai focar apenas em um aspecto desse projeto que é o aspecto a parte de fazer a modelagem de fazer a análise eu vou utilizar um data set que é do Lending Club é uma empresa dos Estados Unidos que permite empréstimo de uma pessoa para outra uma pessoa vai lá pede um empréstimo coloca seus dados explica porque que é aquele empréstimo e uma outra pessoa pode ir lá e falar vou investir nisso aqui vou bancar esse empréstimo com juros é claro e o Lending Club já existe desde antes da Data Robot isso aqui é uma história antiga e eles permitem que qualquer pessoa faça o download de seus dados então a gente pode fazer essa análise fazer uma análise de risco de crédito para avaliar a qualidade de uma proposta de crédito qual é a probabilidade dessa pessoa me pagar e se essa probabilidade for baixa não se faz um empréstimo agora se for alta que essa pessoa vai pagar aí é um bom investimento certo então esse é o propósito de fazer esse tipo de análise para fazer isso essa análise você precisa ter é um problema supervisionado de classificação você precisa ter um dataset aonde cada linha deixa eu ver se dá para ler mais ou menos talvez se eu aumentar o zoom aqui fica melhor cada linha cada linha é um empréstimo que foi feito todos os dados da pessoa que pediu o empréstimo e a resposta de se no final esse empréstimo foi pago ou não essa é a variável que está marcada em amarelo aqui se o empréstimo for ruim vai ter um valor de 1 significa que não foi pago esse aqui é um exemplo se tiver 0 significa que o empréstimo não foi ruim significa que ele foi pago e a gente tem dados como qual é o título do trabalho da pessoa por quanto tempo ela está empregada se ela tem casa ou se ela aluga qual é o salário anual dessa pessoa se os dados foram verificados alguns textos sobre o o empréstimo temos dados de diversos tipos incluindo números incluindo variáveis nominais textos datas alguns que tem valores faltantes de certa forma esse esse dataset não foi 100% limpo ele está do jeito que foi feito o download e é esse dataset que eu vou com esse dataset eu vou criar um projeto de automated machine learning para fazer esse modelo eu posso criar um projeto utilizando dados de diversas fontes eu posso usar um dado que esteja na IWS em S3 basta colocar o URL aqui eu posso usar dados que estejam no Hadoop basta colocar o arquivo no HDFS eu posso usar um dado que esteja no meu laptop local ou eu posso conectar com um banco de dados através de ODBC para facilitar eu vou trabalhar com dados que já foram colocados lá na plataforma então eu estou já no início no ponto inicial de um projeto a partir do momento que dados foram ingeridos o aplicativo te presenta essa pergunta what would you like to predict qual é a variável target nesse caso is bad o aplicativo reconhece que trata-se de classificação e te apresenta a distribuição desse target você tem uma proporção de zeros uma proporção de uns você pode apertar start para começar a análise ou você pode inspecionar seus dados os dados foram ingeridos aqui e existe já um resumo estatístico dos dados que você pode conferir você pode escolher opções avançadas como muitas pessoas aqui trabalham nessa área vocês vão reconhecer aqui alguns desses parâmetros vou aumentar o tamanho da tela para você fazer um projeto de machine learning você precisa determinar como vai ser validado esses modelos alguns dados tem que ser colocados de lado para validação você pode usar cross validation você pode usar train validation holdout a data robot já fez uma seleção aqui para esse problema de usar cross validation e fazer de uma forma estratificada porque é um problema de classificação não balanceada então a ferramenta já tem uma inteligência nela para tomar certas decisões fazer certas recomendações para a criação de um projeto então um usuário poderia apertar start e confiar nas recomendações que foram feitas um usuário mais avançado pode tentar customizar o que está acontecendo agora agora o projeto está sendo criado com a informação de qual é o target qual é o propósito os dados a gente já fez uma inferência de que tipos de dados que estão presentes numéricos categóricos textos datas e a máquina está pré-selecionando algumas soluções candidatas para esse problema abordagens que incluem algoritmos e pré-processamento de dados para você conseguir extrair o máximo de informação possível desses dados por exemplo se você tem texto você precisa fazer text mining primeiro depois aplicar um algoritmo e existe uma grande diversidade de abordagens sendo testadas olha a máquina não esperou ela já está criando modelos nós temos aqui dois em processamento 39 na fila o processamento pode ser paralelizado eu vou aumentar aqui o meu número para 20 21 significa que agora eu tenho 21 máquinas na AWS fazendo esse trabalho em paralelo testando esses diversos tipos de abordagens que realmente incluem uma grande variedade random forest gbm decision trees logistic regression regularized logistic regression key nearest neighbors muitos algoritmos estão sendo testados tensor flow e repare que eles tem também diversas origens não estamos especializando apenas em algoritmos de python ou second learning mas também algoritmos de R algoritmos de tensor flow de outros projetos de open source todas as tecnologias open source que funcionam que são boas são alavancadas aqui note também que nessa interface aqui sobre os dados a gente inseriu uma coluna chamada importância agora que já sabemos qual é o target a gente pode analisar quanto de informação que tem nessa variável a respeito do target e ranquear as variáveis por que isso é importante? porque hoje em dia não é incomum um dataset ter centenas ou até milhares de variáveis então se você vai inspecionar uma por uma por exemplo vamos clicar nessa daqui um histograma se você vai inspecionar uma por uma manualmente que se faça por uma ordem priorizada certamente as variáveis que estiverem no topo devem ser manualmente inspecionadas para você saber que os valores estão corretos porque qualidade do dado é tudo se os dados forem ruins o resultado vai ser ruim aqui você consegue ver a distribuição dessa variável e também o ponto laranja é a média do target naquele valor certo? por exemplo propósito small business pequeno negócio tem uma alta taxa de não pagar 25% da população que fez esse propósito não pagou o empréstimo então uma análise univariável e já te dá um insight mas a razão disso daqui é a gente chegar no modelo preditivo eu vou fazer o seguinte como aqui ainda está calculando uma série de modelos eu vou passar para a próxima tela onde o projeto já foi concluído e vou te mostrar o que acontece na conclusão desse processo a gente estava nessa tela eu clico na tela de modelos consigo ver uma lista aqui de modelos que foram criados esses modelos estão sendo ranqueados baseados numa métrica de cross-validação quer dizer nós vamos testar cada um desses modelos a performance deles medir as performance em dados que não foram usados para treinar o modelo para fazer uma comparação justa entre essas técnicas note que realmente muitos modelos foram testados e também combinações de modelos foram criadas que a gente chama de assembles quando você pega vários modelos e combina eles para fazer um modelo ainda melhor então técnicas avançadíssimas foram testadas quando você clica num modelo desse aqui é que é o ponto principal do negócio transparência você precisa saber se essa abordagem é confiável ou não como que ela foi feita e quais são os resultados então primeiramente note que não é uma abordagem simples porque nós tivemos diversos tipos de dados incluindo textos foi necessário fazer uma série de preprocessamentos antes de entrar no modelo em si que é o XGBoost nesse caso e se eu clicar em qualquer um desses eu consigo ver detalhes sobre aquele passo na abordagem e eu consigo abrir a documentação original sobre aquele aquele passo no caso o XGBoost é um modelo criado num projeto de open source então você consegue ver a documentação dele de forma original inclusive o link para o projeto de open source que criou aquele algoritmo então o primeiro passo é o que foi feito aqui uma descrição do que foi feito o segundo passo seria você entender como esse modelo toma decisão explicar explicar esse modelo de uma forma que não só o cientista de dados entenda mas também todas as pessoas que são impactadas por esse modelo então a primeira pergunta é quais variáveis são usadas no modelo porque você tem que ter certeza de que as variáveis usadas são variáveis que fazem sentido usar na tomada de decisão certo e não tem nada ali que não seja permitido usar então a descrição do propósito do empréstimo o salário anual o título da pessoa que pediu o empréstimo são dados sobre a pessoa que realmente impactam a habilidade da pessoa de pagar o empréstimo depois o segundo passo seria saber como que o modelo toma decisão com cada uma dessas variáveis aqui é um exemplo como que o salário da pessoa impacta a habilidade da pessoa pagar um determinado empréstimo essa linha amarela é o que o modelo aprendeu sobre como tomar decisão a respeito dessa variável então você pode ver que se o salário que a pessoa falou que tem for abaixo de 40 mil dólares por ano é aquele primeiro platô ali é o risco maior depois de de 40 a 70 mil mais ou menos é um outro nível de risco mais baixo depois de 70 mil a 85 mil um nível de risco ainda mais baixo e depois parece que o risco fica bem mais baixo por que que em 100 mil tem um um montinho ali ele pula pra cima de novo você pode questionar isso isso aqui já é um fator conhecido que já foi estudado que é o seguinte nos Estados Unidos todo mundo gosta de falar que ganha 100 mil por ano é um número redondo então quando alguém fala que ganha 100 mil às vezes não é exatamente 100 mil pode ser 85 mil na verdade então o risco na verdade aumenta quando a pessoa fala um número redondo desse pode estar mentindo exatamente então o modelo lida até com isso sabendo que a informação pode não ser 100% e por isso um modelo tão sofisticado ele não é linear ele não tinha nenhum conhecimento a priori de chegar lá e falar não essa curva tem que ser nesse formato tem que sempre ser decrescente não tem que ser decrescente pode ser que aumente o risco e depois abaixe de novo que é o caso ali dos 100 mil mas tudo bem estamos entrando num assunto um tanto técnico é que é muito interessante como cientista de dados toda vez que a gente olha essas curvas no modelo dá vontade de ficar discutindo as coisas que a gente aprende aqui uma outra que é muito interessante é a taxa de juros quanto maior a taxa de juros maior a chance da pessoa decidir que não vai mais pagar não é verdade? então se a taxa de juros for abaixo de 7,5% é o melhor risco subiu chegou a 8% já o risco já é bem maior a partir de 12% aí começa a escalar tem juros até de 19% em 19% a chance de não pagar é 16% então quer dizer nem vale a pena talvez fazer um empréstimo com uma taxa de juros tão alta porque a chance de não pagar é alta então tá assim você vai analisando vai entendendo como esse modelo toma decisão é importante entender isso para você aprovar ou não aprovar a utilização desse modelo é suficiente saber isso? não é tem que saber mais então um outro exemplo aqui é o que a gente chama de prediction explanation a razão para um determinado score só que ele não fez um loading correto da tela deixa eu apertar refresh aqui ok agora sim então do que se trata isso? bom depois que eu faço o scoring de todo mundo todas as aplicações para crédito aí eu vou ter que decidir qual que eu aceito e qual que eu não aceito mas é muito mais fácil você analisar isso se você souber não só o score mas também as razões pelo score por exemplo aplicante número 1 tem um score de 0.75 75% de chance o modelo está falando 75% de chance não vai pagar mas por que? razão número 1 o termo é um termo longo é a opção mais longa que foi dada nessa plataforma o propósito é empréstimo para pequeno negócio em terceiro lugar existe um texto que foi feito um text mining está desse texto aí que é um texto onde foi dada a descrição de exatamente para que está sendo pedido esse empréstimo e o modelo fez uma análise de text mining e associou um score de alto risco nesse texto certo? então decidiu que era um fator de elevar o score final dessa aplicação e aqui embaixo tem também os exemplos mais positivos uma taxa de juros muito baixa também tem uma outra descrição importante que foi considerada de baixo risco então é possível que você a pessoa que está utilizando esse sistema para tomar decisão aceitar ou não aceitar tenha mais do que apenas um número falando se é bom ou se é ruim mas também explicando suas razões por esse número sim inclusive nós temos um white paper que está sendo publicado exatamente sobre esse método que foi usado para criar isso aqui aí depois que você criou um modelo e você quer implementá-lo como que você vai implementá-lo? cada problema requer uma solução diferente para falar a verdade e por isso nós tivemos que criar várias formas de implementação às vezes você precisa fazer um scoring dentro de um banco de dados às vezes você precisa fazer um scoring em Big Data eu tenho um dataset de 1 terabyte no Hadoop eu preciso fazer um scoring do dataset inteiro então você tem que ter essa opção para qualquer abordagem aqui você despacha um trabalho no Hadoop para fazer esse scoring às vezes você precisa de uma integração em tempo real eu tenho um aplicativo aqui e tenho o modelo aqui faz um um API faz uma chamada por API eu preciso do score para o formulário tal retorna o score aí você tem o aplicativo agora com esse score com essa informação todas essas formas são possíveis às vezes você precisa colocar esse modelo para rodar num outro dispositivo então você precisa fazer realmente o download de um programa executável que faça esse scoring em outro aplicativo também é possível e eu vou demonstrar aqui um prediction application como que eu poderia utilizar esse resultado um aplicativo que tem um formulário para colher os dados da pessoa que está pedindo o empréstimo vou dar um nome ali test já preenchi com alguns valores médios mas eu posso colocar uns valores aqui por exemplo salário anual vamos colocar um valor bem alto taxa de juros vamos colocar um número bem baixo só para ver o que acontece tem mais tem muitas dimensões aqui razão pelo empréstimo vamos lá casamento aí get prediction vamos ver se esses dados que eu coloquei se é alto risco ou baixo risco está dizendo que é normal aqui está a distribuição histórica de risco esse aqui está mais ou menos dentro da média 8.4% de chance de não pagar quais são as razões aqui são os fatores que mais influenciaram a decisão do modelo inclusive os fatores positivos que eu coloquei lá embaixo e você pode ver o que acontece você pode fazer um tipo de um what if analysis do que acontece se esses valores fossem diferentes para um propósito diferente digamos que seja small business long refresh agora acabei de criar um caso de alto risco porque o salário é muito baixo para conseguir pagar esse empréstimo para pequeno negócio que é um propósito de alto risco então o modelo está me dizendo o risco é muito alto pode ser que isso aqui seja a minha tomada de decisão está acima do threshold aceitável então isso aqui é um exemplo então isso conclui a demonstração que eu queria fazer agora eu queria falar um pouquinho de como essa tecnologia pode ser usada com sucesso qual é o papel dessa tecnologia e esse título aqui foi porque eu estou utilizando uma apresentação que eu fiz recentemente implementar uma estratégia de sucesso citizen data scientist quem aqui já ouviu esse termo por que o negócio está andando quem aqui já ouviu esse termo citizen data scientist alguns de vocês foi um termo criado acredito que pela Gartner para descrever um cientista de dados uma pessoa que está trabalhando com um modelo preditivo sem ter a formação técnica sem ter criado esse modelo através de código de python e tal mas com a supervisão e o auxílio de um cientista de dados mais especialista mais técnico e geralmente o citizen data scientist é um cara que tem uma necessidade de negócio ele já faz uma análise talvez com ferramentas de BI análise de dados mais simples e agora ele está fazendo análise preditiva então isso é o citizen data scientist e o que eu quero dizer com o governed claro que se o citizen data scientist for deixado sozinho sem nenhum auxílio sem nenhum suporte não é não é não é possível que tenha sucesso não é provável que tenha sucesso então uma estratégia para isso dar certo uma estratégia que eu tenho visto utilizado muito em grandes organizações é criar-se um centro de excelência de inteligência artificial e acho que todos vocês aqui tem um papel muito importante na adoção de inteligência artificial dentro talvez talvez com essa estratégia que é o seguinte o objetivo seria alavancar a experiência dos grandes cientistas de dados dos mais bem treinados e tal para que muito mais pessoas consigam tirar valor desse tipo de análise é é muito importante evitar abordagens esparsas e não não supervisionadas porque tem muita coisa que pode dar errado a gente vê frequentemente na mídia uma história de um sistema de inteligência artificial que começou a tomar decisões erradas talvez enviesadas de uma forma injusta e acaba criando uma repercussão negativa na mídia tem várias histórias famosas disso então é muito importante ter um sistema de governança para utilizar dos melhores especialistas possíveis para fazer uma validação antes de que algo seja implementado e esse centro de inteligência artificial pode ser o mesmo centro que hoje lidera analytics com outras ferramentas com outras funções mas ele vai ter um papel a mais principalmente liderar a visão de inteligência artificial clarificar para organizações o que é e como pode ser usado e como deve ser usado definir arquiteturas técnicas orquestrar relacionamentos porque você precisa muitas vezes trazer talentos de fora para complementar o talento que você tem no seu time então orquestrar tudo isso e promover uma rede de campeões todo sucesso tem que ser celebrado e tem que servir de exemplo para futuras aplicações também uma série de coisas que a gente pode conversar mais a respeito depois se alguém quiser falar mais a respeito disso mas essa é a ideia três passos para conseguir se tornar AI-driven o que eu quero dizer com AI-driven é quando a organização realmente adota inteligência artificial como uma forma de melhorar os seus serviços os seus processos e eficiência realizar mais com menos também realizar às vezes resultados mais consistentes e de melhor qualidade o que você precisa fazer o número um é preparar a equipe existente porque não adianta também achar que você vai montar uma equipe completamente nova 100% nova também para entregar tudo isso muitas pessoas que já estão trabalhando são treinadas capacitadas o automated machine learning tem esse papel de reduzir a dificuldade técnica para que seja realmente viável treinar essas pessoas seria muito difícil querer dobrar o número de pessoas que estão aqui imagina um grande número de pessoas aqui são especialistas em machine learning hoje e estão trabalhando nisso imagina o desafio que seria dobrar esse número de pessoas treinando todo mundo com todo o conhecimento que vocês têm seria um desafio grande um desafio talvez muito mais fácil seria com ferramentas de automação que reduzem a dificuldade técnica vocês conseguirem treinar outros profissionais nessas ferramentas e conseguir também validar o trabalho deles ter um processo de governança de resultados colaborar com mentores especialistas e o que eu quero dizer com isso existem especialistas por todo o mundo na minha experiência por exemplo na Data Robot desde o começo nós tínhamos um time global de especialistas quando tínhamos dez pessoas na empresa tinha um engenheiro em Viena um cientista de dados em Singapura dentro dos Estados Unidos mesmo nós estávamos espalhados dentro de umas três cidades com dez pessoas um time pequeno e remoto trabalhando nisso por quê? se precisa de pessoa certa para o trabalho certo não importa onde ela esteja não estou falando que no governo isso seria feito exatamente dessa forma mas com certeza colaborar com alguns mentores especialistas talvez externos para certos projetos já falei sobre esses slides aqui escalando a empresa então a oportunidade é que através do Citizen Data Scientist a gente consiga entregar mais resultados escalar melhor a adoção de inteligência artificial dessa forma alavancando os especialistas vão treinar os outros e vão também supervisionar e aprovar o resultado do trabalho dos outros e dessa forma um potencial muito maior de execução e quando eu falo Citizen Data Scientist só para dar alguns exemplos o que é essencial na verdade é para você executar com sucesso um projeto de inteligência artificial você precisa de um time de pessoas que aliás não é apenas o Data Scientist não é apenas o Cientist de Dados o Data Scientist claro muito importante o Executive Sponsor Executive Sponsor seria o executivo que é dono daquele projeto que vai patrocinar esse projeto que vai ser o campeão desse projeto que sabe explicar para o mundo o valor desse projeto porque ele deve ser feito se você não tiver essa pessoa nenhum projeto será feito tá então ele é a primeira pessoa que tem que ser identificada no projeto o Data Scientist que vai garantir a qualidade da execução e depois quem que vai realmente trabalhar seria um desperdício se você pegar o melhor Data Scientist do mundo e falar para ele fica escrevendo código de Python por meses e constrói tudo do zero você mesmo e depois implementa você mesmo deixa ele fazer o trabalho todo acho que é um desperdício de talento o Citizen Data Scientist entra em cena ele consegue executar a maior parte do trabalho sem ser o cara mais especialista mais experto no assunto muitas pessoas são profissionais de BI são analistas de dados analistas de negócio um atuário na área de seguros um Data Engineer engenheiro de dados desenvolvedor de banco de dados ou um Software Developer então todos eles podem ser capacitados para executar um projeto de Machine Learning usando Automated Machine Learning como que esses modelos podem ser consumidos no final uma forma é através de aplicativos de BI então imagina o seguinte acho que todo mundo aqui trabalha com algum tipo de ferramenta de BI de fazer dashboard o ClickSense é um exemplo certo e o que vocês fazem com essa ferramenta você visualiza os dados da forma mais informativa possível para você conseguir saber quais são os fatos o que aconteceu no passado e racionalizar o que pode acontecer no futuro e como tomar decisão às vezes você faz um orif análise se eu tivesse feito isso se eu modificar isso ou aquilo qual é o impacto imagina que em cada um desses dashboards você pode colocar um modelo preditivo que agora fala não só o que aconteceu mas o que é provável de acontecer o que vai acontecer então a inteligência artificial pode ser colocada em diversos dashboards de inteligência alguns exemplos eu na DataRobot já tive o prazer de trabalhar com muitas soluções a DataRobot já implementou dezenas de milhares de soluções de inteligência artificial nós temos clientes pelo mundo todo temos algumas histórias de sucesso para contar um exemplo um varejista global imagina uma eu não posso falar quem é ainda ainda não foi divulgado na imprensa mas imagina uma dessas grandes marcas que tem lojas pelo mundo todo e eles precisam fazer o que? eles precisam fazer demand forecasting eles tem que saber quanto de produto de cada produto tem que ser colocado em cada loja a cada momento e existe sazonalidade nesse negócio e quando tem feriado tem por exemplo dia dos pais dia das mães natal nos Estados Unidos tem o black friday e tal o estoque é diferente o tipo de produto é diferente e se você não tiver produto suficiente você perde venda se você tiver em excesso você acaba perdendo a margem porque você tem que vender com desconto liquidar depois esse varejista constatou que o ano passado nós aumentamos o faturamento deles em 400 milhões de dólares por causa da melhora no demand forecasting um aumento de acurácia e isso foi constatado em apenas 3 meses porque estava justamente nessa fase de final de ano onde o varejo vende muito no natal ano novo e tal e que eles precisam de previsões acuradas então é um exemplo que não basta você olhar no dashboard de BI e falar o que aconteceu antes será que vai acontecer de novo agora você ganha muito mais acurácia se você usar um modelo preditivo porque o modelo preditivo também ele utiliza muito mais dimensões como eu falei pode-se usar centenas de variáveis e por isso fazer previsões com muito mais acurácia um outro exemplo que é interessante no TD Ameritrade lá ele está sendo o automated machine learning está sendo usado de uma forma um tanto diferente que é o seguinte eles tem um time de cientistas de dados que dão conta da grande parte dos projetos só que para priorizar os projetos eles falam olha se o impacto desse projeto for menos do que 875 milhões não mil mil a gente não vai fazer o projeto certo mas o problema é alguns desses projetos podem ser feitos pelo citizen data scientist utilizando automated machine learning e muitos desses projetos acabam realizando na verdade um impacto muito maior do que o previsto então você está suprindo uma demanda por ciência de dados que o time atual não era capaz de suprir Stuart Healthcare uma rede hospitalar eles usaram inteligência artificial para reduzir a duração de internações no hospital e quando você consegue reduzir o volume de internações ou a duração das internações isso gera uma economia também de milhões então no setor privado é óbvio que a inteligência artificial está agregando muito valor mas eu quero ressaltar que não é apenas vamos automatizar tudo e criar soluções rápidas tem que ser soluções validadas e confiáveis uma coisa que eu não demonstrei na minha apresentação é muita inteligência em termos de detectar automaticamente problemas nos dados para prevenir que um síntese de neuro-science cometa um erro grave um dos erros mais graves que podem ser cometidos em modelagem preditiva é quando um input um dado que está sendo utilizado para fazer a previsão na verdade ele contém a resposta que você está tentando prever seja porque foi um dado coletado no futuro ou tinha uma correlação muito grande então não pode ser usado até isso a gente faz testes para detectar e também contamos com que é parte do papel do cientista de dados mais especializados de validar isso a documentação do projeto vocês me desculpem que eu estou avançando alguns slides rapidamente é porque como eu combinei duas apresentações houve uma repetição de slides a documentação do projeto de inteligência artificial para você poder ter um processo de auditoria um processo de validação também produzido automaticamente como você está trabalhando dentro de uma ferramenta a gente consegue fazer uma documentação de todos os passos que foram tomados e também colocar isso de uma forma automatizada em um documento e incluir todos os insights que foram necessários para validar aquele modelo a DataRobot tem uma integração muito forte com o ClickSense e isso é importante para não só visualizar resultados mas também fazer o What If Analysis num dashboard você consegue aquilo que eu mostrei que eu estava fazendo no formulário mudar valores para ver se o risco aumenta ou abaixa isso pode ser feito no ClickSense e com uma visualização até muito superior àquela simples demonstração que eu fiz aqui um exemplo com Power BI só para demonstrar um outro exemplo completamente diferente no caso do hospital que eu falei que eles que utilizaram nesse caso aqui eles querem prever se eles derem alta no paciente a chance do paciente voltar ter algum agravamento e ter que voltar para o hospital então eles querem calcular o risco disso e usar isso em consideração na decisão de dar alta então o que você está vendo aqui nesse gráfico que parece em forma de X cada quadradinho desse é na verdade um quarto onde tem um paciente e a cor é um color coding do risco de se aquele paciente estiver alta nesse momento de ter uma readmissão certo então eles usam isso para e também porque como o modelo fala quais são os riscos a equipe médica pode tomar alguma ação para reduzir o risco e dar alta para o paciente no momento certo integração com o tablo também mas não muito diferente e ao longo prazo o que diferencia organizações hoje que fazem uso da inteligência artificial com sucesso e organizações que não fazem é como você combina esse conhecimento dentro do DNA da organização dentro da cultura da organização certo porque existem muitos problemas por todas as áreas que podem beneficiar da inteligência artificial é preciso que pessoas saibam identificar essas oportunidades saibam como trabalhar nelas tenham a coragem de implementar e fazer essa transformação e as empresas com quem eu trabalhei estão em diversos estágios de sofisticação nessa jornada algumas ainda não usam inteligência artificial e tem um certo ceticismo sobre o assunto mas aí através de muitos analistas falando olha você está perdendo sua vantagem competitiva você está perdendo market share inteligência artificial AI I will crush you então eles estão por medo talvez testam e é muito simples não é difícil testar e realizar benefício num caso de uso e geralmente benefícios são muito grandes como eu dei vários exemplos aí aí quando sim se vê um benefício toma essa decisão de vamos fazer mais como que a gente transforma isso como a gente escala esse trabalho como a gente aplica mais aí tem vários estágios de evolução o próximo seria formar uma equipe de cientistas de dados o próximo passo democratização que para isso é necessário que a equipe de cientistas de dados se torne um centro of excellence para o resto da empresa mas que mais pessoas na empresa possam atuar e participar o próximo passo colaboração onde agora tem diversas áreas imagina RH marketing vendas precificação de produto prestação de serviços suporte ao cliente diversas áreas agora que usam inteligência artificial e não só usam individualmente mas colaboram umas com as outras porque os insights que eles tem aqui podem ajudar também a outra área e tal e finalmente guiado por inteligência artificial reparem que as maiores empresas do mundo as que estão com maior crescimento estão tirando vantagem através da digitalização e aplicar inteligência artificial em seus dados de utilizar isso como uma vantagem competitiva para prestar melhores serviços e terem mais eficiência se olhar as 10 maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia que cresceram muito chegaram onde chegaram porque tem esse DNA dentro de sua organização de buscar soluções mais eficientes com a tecnologia inclusive a inteligência artificial então isso que funciona no setor privado também pode funcionar aqui no governo se for executado corretamente para trazer uma eficiência para a gestão pública e para a qualidade de serviços inicialmente como que você constrói isso inicialmente é muito treinamento assistência com o projeto inicial você tem que ter pelo menos alguns casos de sucesso para demonstrar para ganhar credibilidade e também desenhar um roteiro e arquitetura um roteiro de como você vai priorizar casos futuros como e como botar recursos para executar esses roteiros não são simples de fazer na verdade é uma das coisas que a gente auxilia muito as empresas sempre perguntam para a gente será que eu devo trabalhar nisso ou naquilo qual a ordem então é necessário especialista simplesmente para entender ajudar a quantificar o valor que é possível e ajudar a traçar o plano de ação desde a extração dos dados até a modelagem execução implementação fazer com que as pessoas confiem no modelo mudem a forma de trabalhar incorporando inteligência artificial então é muito trabalho muito trabalho e a gente tem um processo para isso um processo de analisar cada caso de uso criar de cada projeto por questão de tempo também eu não vou entrar em muitos detalhes aqui mas é muito importante fazer um cálculo do valor do valor que vai ser realizado isso é o começo de tudo saber se vale a pena e da viabilidade e depois combinar tudo isso num roteiro uma lista de projetos priorizados parece coisa básica mas até fazer isso é muito difícil para uma empresa ou para uma organização que nunca ou não fez muitos projetos ainda nessa área de inteligência artificial ou machine learning isso tudo tem que ser auxiliado mas uma vez que esse plano é colocado em ação aí o trabalho a maior parte do trabalho é estabelecer melhores práticas para a organização e definir uma gestão de mudança porque é trabalhar na aceitação na operacionalização dessa tecnologia e uma tutoria contínua porque pessoas também mudam algumas pessoas que trabalham nisso vão mudar de emprego você precisa treinar pessoas novas esse tipo de modelo inteligência artificial eles não como é implementado hoje não é autossustentável precisa de seres humanos monitorando e continuamente atualizando e evoluindo esse sistema para que esse sistema continue funcionando então é um processo contínuo contínuo é isso esse é o fim da minha apresentação a Data Robot também tem muitas parcerias acadêmicas aqui o título Data Robot University que é uma coisa também que eu quero trazer para o Brasil mas nós tivemos uma parceria por exemplo com a Harvard Business School onde tem um curso no MBA da Harvard para pessoas de negócio aprenderem sobre inteligência artificial e machine learning na prática utilizando automaticamente do machine learning e temos parcerias com muitas universidades no mundo e essa ferramenta pode ser testada eu e o meu time estarei disponível eu moro nos Estados Unidos eu sou baseado em Boston mas eu posso vir e eu estou disponível para conversar com mais pessoas aqui em Brasília nos próximos meses para a gente conseguir trazer essa tecnologia para o Brasil esse é o meu objetivo obrigado muito obrigado Tom na sequência vamos começar a parte das perguntas já chegaram algumas no nosso Twitter vamos botar de novo o canal para poder fazer as perguntas perfeito então vou começar com uma pergunta já pronta para não ficar mais mais fácil você abordou a questão de como você criou sua primeira startup mas aí a parte da motivação como é que você partiu de estou satisfeito como empregado trabalhando para uma empresa fazendo análise de dados já fazendo competições no Kaggle e você disse não, quero arriscar quero ver se eu consigo fazer alguma coisa por mim mesmo e montar uma equipe em torno de um projeto comum é uma ótima pergunta realmente teve um ponto na minha vida onde eu tive essa opção continuar seguindo uma carreira de cientista de dados ou largar o meu emprego para fundar DataRobot e eu decidi largar o meu emprego que era um emprego que pagava bem para fundar DataRobot e realmente fiquei um ano sem ter um salário sem ter uma renda mas eu estava trabalhando junto com o Jeremy que é uma pessoa muito talentosa também então eu tinha uma confiança que a gente ia realizar um trabalho bom e a gente era nós dois autodidatas e acho que a gente ganhou uma certa confiança de que tínhamos um certo conhecimento necessário tanto técnico como também de empreendedorismo traçamos um plano ali algumas metas que a gente tinha que atingir e dentro enquanto a gente estava tendo esse as coisas estavam acontecendo como de uma forma positiva sempre tem altos e baixos é importante não desistir quando tem um problema mas ao mesmo tempo também está sempre tendo uma visão realista do mundo de saber que você está no caminho certo e por isso as coisas aconteceram dessa forma foi necessário uma coragem para fazer essa mudança e é uma coisa que eu incentivo de ter esse tipo de coragem e tal eu acho que é preciso ter um time para você ter essa confiança de que você não está sozinho fazendo isso e é preciso ter acesso a conhecimento e acesso a pessoas por exemplo se eu não tivesse a menor visão de como eu teria acesso a mais cientistas de dados que na época era através do Kaggle naquela comunidade daí seria muito difícil embarcar nisso se eu não tivesse acesso também a outros empresários e investidores para aprender e trocar ideia eu não tinha acesso mas eu tinha uma visão de como chegar lá por exemplo através do Techstars então empreendedorismo tende a acontecer a acontecer mais quando você está em um ambiente onde tem outros empreendedores também e investidores e tudo mais para incentivar e dar coragem ajudar na coragem também porque se você estiver vivendo em uma ilha e sem ninguém fica difícil fazer isso mas os Estados Unidos hoje é o ambiente mais propício para isso eu estava lá fiz isso eu falei para vocês que o evento é co-organizado pelos integrantes do grupo de estudo aí temos já uma pergunta aqui de um dos nossos membros o Leon Solon que é da Receita ele pergunta se você já tem algum caso de aplicação das ferramentas do Data Robert no governo do Brasil seja federal ou estadual ou municipal no governo do Brasil não inclusive a nossa presença no Brasil é muito recente mas eu estou muito focado em tentar fazer isso acontecer agora nos próximos meses então eu estou muito interessado quem aqui tiver alguma sugestão de caso para a gente conversar nos próximos dois ou três meses eu vou estar buscando identificar essas possibilidades aqui qual foi a sua principal dificuldade no início da startup alguma coisa que a gente levou a quase desistir ou foi relativamente tranquilo não é tranquilo acho que o maior desafio em termos de obstáculo externo é que todo mundo não acredita em você acho que nem minha mãe acreditou em mim quando eu falei que eu ia largar meu emprego para fazer uma startup ninguém acredita que você vai conseguir fazer e muita gente fala que o que você está trabalhando é uma loucura até especialistas no assunto de machine learning falavam isso nunca vai ser automatizado as pessoas vão resistir mudança mas é aquilo que o Steve Jobs falou no meu primeiro slide lá não deixe o barulho dos outros te impedir de agir você já segue siga o seu coração e faça aquilo que você acredita acho que isso é essencial para o empreendedor e depois disso nunca desistir probleminhas vão acontecer mas não pode desistir qual a característica principal dos cientistas de dados que você procura para a sua empresa? olha cientistas de dados é um termo muito abrangente existem vários tipos de cientistas de dados e vários tipos que são necessários para funções diferentes existe o especialista que conhece algoritmos em profundidade e são essenciais para você conseguir desenvolver para implementar um algoritmo dentro da data robot imagine eu tenho especialistas naqueles algoritmos mas existem também cientistas de dados com uma visão de produto uma visão prática de saber quais são as dificuldades de um cara que trabalha dentro de uma grande empresa de completar seu projeto vamos incorporar exatamente aquilo que ele precisa no produto então isso é um outro conhecimento mais prático precisa dessa pessoa também tem o cientista de dados que é bom em comunicar para o resto do mundo qual é o valor da inteligência artificial isso é importantíssimo tem uns que são bons em arquitetar soluções trabalhando com pessoas de negócio sabem fazer as perguntas certas vão lá entrevistam uma área de uma empresa descobrem quais são as suas dificuldades e arquitetam a solução certa para aquilo tem uns que pensam muito na parte de como isso vai impactar as outras pessoas e como que a gente gerencia isso então cientista de dados é um termo que hoje se aplica a pessoas que fazem todo esse tipo de trabalho que eu descrevi e você precisa realmente de um time com essas pessoas com a pessoa certa para o trabalho certo e eu busco cientistas de dados com todas essas habilidades para trabalhos diferentes ótimo outra pergunta aqui de um colega do grupo é o Tiago Vieira do Ministério Público Federal perguntou se você já usou o AutoML do DataRobot em alguma competição do Kaggle e pergunte se isso vale sim algumas pessoas já usaram inclusive algumas pessoas trabalham no DataRobot e já foi aceito teve uma competição uma vez que foi ganha pelo time DataRobot em primeiro lugar isso já faz anos acho que 2015 2014 2015 e a solução foi aceita pela empresa que postou a competição eu sei que muitas eu já ouvi muitas histórias de pessoas que não são cientistas de dados que foram lá estou aqui no meio de uma hackathon e tal vou usar o DataRobot usou o DataRobot ficou bem colocado já ouvi várias histórias assim pergunta de novo de outro membro olha o pessoal que não é membro do grupo de estudo tem que começar a fazer perguntas também senão vai dar a impressão que estou direcionando aqui as perguntas essa aqui é do Gilvandro Neto ele pergunta a DataRobot hoje aposta em parcerias para aumentar a capitalidade da empresa no Brasil brasileiros conseguem ou conseguirão ter acesso a DataRobot University sim duas perguntas em uma sim estamos procurando colaboradores e parceiros empresas parceiras também para prestar serviços no Brasil já somos já temos muitas parcerias globais que atuam no Brasil temos um parceiro aqui em Brasília por exemplo a 10 inteligência de negócios que é fornecedor por exemplo de ClickView também são fornecedores de DataRobot então temos parceiros estamos buscando mais parcerias parcerias globais são mais exemplos são estratégicas integrações com outras tecnologias são parcerias globais e como eu falei também na história da empresa nós já adquirimos algumas outras startups por quê? porque eles desenvolveram uma tecnologia que se integrou perfeitamente com a DataRobot e a gente foi lá adquirir incorporando produto e eu tenho um mandato como o CTO da empresa de buscar startups também para adquirir para usar no produto e busco no mundo inteiro se eu conhecer alguma no Brasil isso é uma oportunidade então sim essa é a resposta é muito importante ter parcerias e colaboradores hoje se você olhar a economia brasileira ela tende a ser especialista em produção de commodities baixo valor agregado a pergunta é se você imagina um possível caminho para passar dessa nossa fase atual de especialização econômica para uma que tornaríamos relevante em inteligência artificial em nível mundial é duas coisas um é aumentar a produtividade através das empresas que estão no mercado as empresas brasileiras existentes de utilizar a inteligência artificial para melhorarem seus produtos sua eficiência e tal isso é um caminho o outro caminho é a inovação empreendedorismo e sinceramente eu acho que o empreendedorismo nem precisa muito incentivo ele precisa mais de que empreendedores tenham a liberdade para agir quando eu vejo tem certas coisas já que eu estou aqui em Brasília falar um pouquinho disso tem certas coisas que poderiam ser feitas talvez pelo governo para facilitar o empreendedorismo no Brasil eu acho que a maioria dessas coisas são econômicas que não é da minha área então eu não vou nem tocar nos específicos mas coisas básicas por exemplo o computador é uma ferramenta básica porque no Brasil o computador é mais caro do que nós do mundo tecnologia são ferramentas básicas de produtividade por que aqui no Brasil isso é mais caro do que nós do mundo fica difícil um empreendedor no Brasil competir com empreendedores estrangeiros no mercado global se ele tiver um custo maior de produção no país então essa é a única mensagem que eu daria nesse sentido é uma pergunta de outro membro do grupo Gustavo Arair do TST ele faz Tom um dos grandes desafios para a adoção de IA é a inexistência de cultura data driven sem dados adequados os modelos podem falhar como você pensa que deve-se estimular esta cultura nas organizações públicas entregar POCs antes ou conscientizar primeiro entregar POCs eu acho que nada é mais convincente do que resultado demonstrado e não é tão difícil assim a gente executar alguma coisa em pouco tempo está num período de semanas ou um mês que realmente demonstre resultado e eu até já dei algumas dicas ali de como um projeto deve ser executado o primeiro passo é identificar o executive sponsor quem que é o líder que acredita que aquilo é importante e que vai possibilitar a execução disso depois a gente monta o time cientista de dados tecnologia engenheiros tudo o que precisar e isso com ferramentas com ferramentas certas estudo pode ser executado na verdade valor demonstrado num tempo bem curto nós estamos falando de semanas não estamos falando de meses não então com certeza eu acho que demonstre o resultado primeiro porque depois a gente consegue usar isso também para justificar todo o trabalho tem que ser feito para conseguir operacionalizar algo assim e acho que a conscientização vai simplesmente seguir dos fatos quanto mais exemplos de sucesso mais pessoas vão acreditar o Vitor Murilo do Banco do Brasil pergunta você poderia citar alguns cases de destaques da Data Robot nos bancos dos Estados Unidos? sim tem muitos mas isso sinceramente é uma apresentação em si eu poderia ter passado todo esse tempo só falando de bancos eu aconselharia pessoas de bancos interessadas nós vamos estar na CIAB Febraban em São Paulo semana que vem o nosso líder mundial no General Manager da Data Robot de Banking vai estar aqui ele é um executivo já com 30 anos de experiência aplicando inteligência artificial dentro de bancos ele lidera o nosso vertical ali eu vou estar lá também e vou estar recebendo executivos principalmente CIOs dos maiores bancos do Brasil para conversar sobre esse assunto então eu fico aberto o convite para quem quiser de banco ter uma conversa mais específica desse assunto tem duas pessoas que deram perguntas comparando o Data Robot com outras ferramentas de AutoML pelo que eu vi aqui teria uma que estava pedindo se tem uma comparação com a biblioteca da Uber Ludwig e um outro em relação ao H2O Driverless sim não existe uma resposta curta sobre como fazer uma comparação técnica side by side dessas duas de qualquer uma dessas ferramentas eu acho que eu já meio que dei uma dica durante minha apresentação de que cada fornecedor de ferramenta hoje está dando uma definição um pouco diferente do que é a AutoML Automated Machine Learning e sinceramente os que estão mais novos no mercado que entraram ano passado estão indo com a definição mais específica possível porque aquilo que eles fazem o Data Robot tem uma definição muito mais abrangente baseada na necessidade de reduzir todas as barreiras técnicas de A a Z então eu acho que se você fizer uma comparação lado a lado de qualquer uma das ferramentas você vai ver que realmente a Data Robot está muito mais abrangente já pensou muito mais na necessidade de uma grande organização de como personalizar isso ok aqui é um pouco mais difícil se você acha que seria possível ter criado a Data Robot no Brasil ou algum negócio similar a esse ou não quais teriam sido os obstáculos específicos no Brasil seria possível você teria que bom primeiro primeiro lugar eu acho que a Data Robot se beneficiou de muitos recursos e talento existente nos Estados Unidos também um mais baixo custo de produção que no Brasil você teria que trazer isso de fora você teria que ter acesso ao mercado americano a especialistas americanos e tal eu estou imaginando apenas como eu teria feito isso no Brasil eu acho tenho confiança total de que se no futuro eu ainda sou um cara jovem se no futuro eu criar uma nova empresa de tecnologia eu posso criá-la no Brasil hoje com o conhecimento técnico que eu tenho nos Estados Unidos com a experiência que eu tive lá eu posso trazer isso para cá e posso fazer isso aqui sem dúvida existem apenas algumas diferenças técnicas de como isso seria executado mas certamente eu acho que eu já dei alguns exemplos até durante a minha própria apresentação se você lembrar bem do comecinho ali de tudo que eu precisei para criar a empresa você pode ver que muitos desses recursos vieram dos Estados Unidos se quiser alguma conversa mais detalhada eu até falaria mais depois mas estou tentando me aprofundar muito em uma pergunta só é uma pergunta que merece uma resposta muito maior no livro AI Superpower do Kai Fuli ele imagina um futuro geopolítico bem polarizado entre Estados Unidos e China em relação ao domínio da AI e imagina que isso vai ser o elemento determinante para praticamente toda a evolução futura na nossa história a pergunta é você ver algum espaço para o Brasil em uma corrida dessa uma corrida tecnológica desse tipo? olha eu quando eu penso assim no futuro do Brasil eu penso que o nosso objetivo deve ser melhorar a vida dos brasileiros e não estou nem aí entre uma corrida entre Estados Unidos e China o objetivo tem que ser melhorar a vida dos brasileiros e com essa meta traçar o que deve ser feito no Brasil inteligência artificial pode melhorar a vida dos brasileiros? pode pode melhorar tanto a qualidade dos serviços no setor privado como a eficiência do setor público tem muitas atividades que já estão sendo feitas no Brasil que são muito boas eu vejo muitas notícias legais de coisas que estão acontecendo para melhorar o Brasil e muitas dessas podem ser aceleradas com inteligência artificial e tecnologia sim desde que seja bem prático e com esse objetivo de melhorar a vida dos brasileiros sem se preocupar com o que está acontecendo na China ou nos Estados Unidos a gente tem que aprender com eles com certeza tem que aprender com a experiência com as histórias dos Estados Unidos e tal mas não é necessariamente uma competição não o Breno Brito traz a questão da segurança ele fala que hoje temos problemas de segurança grandes com vazamentos de dados no mundo sua plataforma recebe muitos dados essa é uma preocupação que você tem no Data Roberts segurança e vazamento de dados ah claro segurança e de dados é uma preocupação de toda empresa de tecnologia hoje em dia a gente não é diferente das outras nesse sentido outra pergunta do Gustavo Arair a área de deep learning parece que já está antecipando a nossa apresentação depois de NLP a área de deep learning parece passar por uma revolução com o uso mais efetivo de transfer learning uma das dificuldades é que esses modelos não estão disponíveis em português é possível colaborar para disponibilizar language models para estimular IA no Brasil ótima pergunta me desculpe mas só para complementar a pergunta anterior também sobre segurança de dados tem muitas empresas que por motivo de segurança escolhem a instalação on-premise local certo no final nem todo mundo pode usar dados na cloud então isso eu acho que é importante ressaltar que não se trata apenas de uma plataforma cloud a maior parte dos nossos clientes na verdade instalam on-premise e aí eles podem pôr seus próprios mecanismos de segurança e tal e satisfazer também todas as demandas de segurança de dados por motivos regulatórios e tudo mais então agora agora respondendo a última pergunta sobre deep learning e transfer learning sim é de interesse é de interesse trazer para data robot colaboradores pesquisadores brasileiros na área de NLP para a gente desenvolver isso vai acontecer em paralelo com a entrada da empresa no mercado e a adoção certo a empresa prioritiza seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de acordo com demandas do mercado e o meu objetivo hoje é justificar esse tipo de investimento eu tenho todo o interesse de trabalhar no Brasil tanto na área de atendendo clientes como também pesquisa e desenvolvimento e trazer pesquisadores brasileiros para a empresa conforme necessário você falou que já tem clientes governamentais mas você poderia destacar um projeto específico governamental seja nos Estados Unidos ou em outro lugar dizer que resultados foram obtidos sim bom dizer que resultados serão obtidos eu vou entrar num level bem superficial nos Estados Unidos nós temos um escritório em Washington DC servindo o governo federal dos Estados Unidos e esse escritório esse time tem uma série de projetos em diferentes estágios uma coisa que é comum nesses projetos geralmente são um tema comum é threat detection detectação de ameaças seja em termos de cyber security seja em termos seja coisas mais mundanas também como alfândega um container através entra no país qual é o risco do que está lá dentro isso pode ser um problema que se beneficia de inteligência artificial e esse tipo de projeto a DataRobot trabalha nos Estados Unidos uma pergunta aqui do Rodrigo Botelho pergunta que o nosso grupo de estudo usa a biblioteca do FastEye do Jeremy Howard e aí a pergunta é se você já ouviu falar do FastEye e se você utiliza algum algoritmo ou alguma alguns parâmetros otimizados para esses algoritmos que estão na biblioteca do FastEye na DataRobot nós temos um time grande de pesquisadores então não é tão simples para mim responder perguntas específicas assim porque eu pessoalmente posso não trabalhar nisso mas alguém trabalha todos juntos nós avaliamos todas as ferramentas de open source em algoritmos para determinar testar cientificamente o que agrega valor na DataRobot o que precisa ser lançado para o cliente inclusive esse é um dos valores que nossos clientes recebem é de que sai uma biblioteca nova sai um algoritmo novo a gente vai disponibilizar isso se a gente constatar que isso agrega valor e constantemente tenho certeza que alguém na DataRobot está avaliando isso aí e tem já hoje uma diversidade grande de algoritmos dentro da plataforma não sei dizer especificamente esse S aí mas em que estágio que está mas estamos trabalhando o Alexandre Lima pediu detalhes sobre quais problemas não podem ser tratados com AutoML legal então um problema que não pode ser tratado com AutoML é o seguinte o que eu recomendo é ter uma atitude eu como cientista das hoje eu trabalho assim ter uma atitude de automation first primeiro tenta de uma forma mais automatizada porque ou você chega a uma solução rápida ou você ganha insights que vão informar que tipo de solução mais customizada mais manual deve ser construída então mesmo no problema que a automação não resolve 100% essa abordagem é uma abordagem de valor produtivo mas existem coisas que por exemplo não estão presentes hoje na Data Robot hoje a gente se a gente estiver falando especificamente da Data Robot não estão presentes então o nosso foco problema que nós resolvemos muito bem problemas de classificação inclusive classificação de textos de diversos tipos de inputs problemas de regressão onde o output é um valor contínuo e problemas também de séries temporais onde você tem que prever por exemplo o exemplo que eu dei do varejo de demand forecast de prever o quanto você precisa de estocar de cada produto em cada loja esses tipos de problemas nós resolvemos muito bem outros estão talvez em estágios de desenvolvimento e a gente eu fico feliz de conversar com um exemplo específico se alguém quiser se esse problema está já bem atendido bem maturo com o AutoML ou não desculpa recomendação então no sentido de por exemplo Netflix daí não não é um problema forte para o AutoML não estamos mais ou menos no nosso limite de tempo que tínhamos previsto vou fazer uma última pergunta do José Ângelo do Banco do Brasil se você teria algum exemplo a compartilhar de aplicação na área de licitações e na gestão eletrônica de documentos na área de licitações e gestão eletrônica de documentos bom qual seria um problema se existia algum problema por exemplo machine learning é muito utilizado para analisar qualquer tipo de transação se você quer detectar alguma coisa sobre aquela transação seja está tudo dentro das regras deve ser aprovado ou não existe algum risco existe alguma irregularidade existe alguma fraude então o machine learning pode ser utilizado se já está tudo digital se toda transação todo processo é com dados digitais esses dados estão sendo coletados pode utilizar modelo para diversos propósitos na gestão desses processos muito obrigado obrigado eu agradeço vamos passar agora na nossa apresentação de NLP que devido ao andar do tempo vai ser acelerado e vamos até cortar algumas etapas o nosso foco principal era a apresentação do Tom então vamos apenas trazer alguns elementos básicos do que nós estamos fazendo em AutoML no nosso grupo então NLP é aquela aplicação com a maior demanda no governo federal então vamos falar muito rapidamente de como a linguagem o processo de linguagem natural está gerando resultados já hoje como isso foi modificado com o deep learning e que novos patamares de resultados foram obtidos usando o deep learning e finalmente vamos entrar em detalhes de realizações do próprio grupo de estudo usando deep learning sobre NLP então muito rapidamente alguém aqui não tem a menor noção do que seja NLP levante o braço beleza temos realmente especialistas então vou até pular esse daqui mas tem a diferença clara entre uma linguagem natural que tem ambiguidade sinônimos conhecimento sobre o mundo modelo de mente do seu interlocutor empatia bom senso é algo extremamente difícil de ser modelado já linguagens de programação são facilmente utilizáveis pelo computador são feitas para isso então como é que nós estamos querendo utilizar isso na administração então temos que boa parte do nosso insumo na administração pública é texto seja nós recebemos texto como input seja nós produzimos texto e tem necessidade de redução de custos do estado possíveis ganhos de eficiência e redução do tamanho de equipes como consequência redução do tamanho de equipes os ganhos de eficiência automatizando parte desse processamento usando o texto então temos algumas aplicações iniciais que foram feitas no grupo de estudo algumas com o senado federal como por exemplo a triagem automática de solicitações de consultoria legislativa que nós falamos conseguimos fazer classificações de acordos do TCU e temos a triagem de reclamações da ANAC que vamos ver mais em detalhes no final da apresentação rapidamente a história NLP foi uma das primeiras aplicações relevantes para a IA tanto é que o Alan Turing quando quis tentar criar um teste para fazer uma distinção entre ter um sistema inteligente ou não ele imaginou na verdade uma aplicação de NLP se você consegue criar uma interface de diálogo com um ser humano que consegue enganá-lo a respeito criar uma dúvida se é um ser humano ou se é um robô seria um teste relativamente objetivo de que aquilo ali seria uma inteligência artificial isso foi evoluindo ao longo de diversas décadas utilizando diversos conceitos chegamos a modelos estatísticos finalmente temos aplicações com Deep Learning vamos ver como o uso de Deep Learning modificou o potencial do que é possível fazer usando o NLP aqui são as aplicações tradicionais de NLP temos tradução análise de sentimento resposta perguntas e todos esses elementos aqui vou trazer exemplos claros de como ele está hoje o estado da arte de desempenho nessa área e como está sendo feito e praticamente sempre é utilizando Deep Learning então aqui as fases básicas do processamento ao longo da cadeia de NLP você primeiro capta o seu input pegando o caso mais complexo seria já a voz você transforma isso numa transcrição da voz para texto com o passo 2 depois você utiliza compreensão automática para transformar o texto bruto numa representação que esteja associada à semântica do texto a partir dessa representação abstrata da semântica você consegue gerar novo texto e a partir de texto você consegue fazer uma síntese vocal que gera o som correspondente à voz humana então essas partes 1, 2 e 5 eu não posso dizer que está resolvido mas o nível de desempenho hoje é tão bom que praticamente não há mais necessidade de esperar melhoras para poder pô-lo em produção ou seja a parte de transcrição e na parte de síntese vocal está em nível assim paridade com o ser humano inclusive tem testes que mostram que é difícil a maior parte das pessoas fazer a distinção entre uma voz robótica de alta qualidade e uma voz de humano mesmo então a gente vai se focar muito na parte 3 e 4 que seria a parte de compreensão da linguagem e na parte de geração de texto a partir dessa compreensão então o deep learning é um subconjunto de machine learning que é um subconjunto de A a diferença de deep learning é que ele utiliza estruturas neurais empilhadas de alta profundidade e alta complexidade o treinamento é um tanto complexo exige muitos dados mas o tipo de qualidade e resultado que ele obtém pode ser extremamente alto então quem é que nunca ouviu falar da ImageNet os realmente especialistas então o ImageNet é a grande competição de visão computacional que em 2012 passou por uma transição em que ela estava com progressivos melhores de qualidade ao longo dos últimos sei lá 2010, 2011 e em 2012 teve esse salto gigante de qualidade em que ela começou a gerar resultados fantásticos com a taxa de erro muito menor então o que compõe o ImageNet são 1 milhão e 200 mil imagens em mil categorias diferentes e você tem a partir de cada imagem tem que prever sua categoria então a partir de 2012 começou-se a utilizar deep learning para fazer essa classificação o resultado foi muito bom e essas redes já treinadas sobre o ImageNet foram publicadas isso tornou muito mais fácil outras pessoas fazerem visão computacional você pega uma rede já treinada em ImageNet você apenas faz um treinamento um ajuste fino desse treinamento para o seu próprio problema de visão computacional isso funciona muito bem o que aconteceu nos últimos dois anos sobretudo de 2018 para até agora é que a mesma lógica de transferência de aprendizado que ocorreu em visão computacional está sendo feito em NLP você está tendo grandes algoritmos que estão sendo otimizados para diversas tarefas em NLP com datasets conhecidos o treinamento disso é bastante intenso computacionalmente em quantidade de dados mas o que isso gera no final é um modelo de linguagem que torna muito mais fácil depois você aplicar esse modelo de linguagem treinado em geral para o seu problema específico e ter ganhos de desempenho similares ao que foram realizados em visão computacional então essa é a ideia da primavera do NLP e temos nos últimos um ano e meio uma sequência de novos modelos que estão quebrando o estado da arte aí teve o Elmo que foi em março de 2018 e praticamente a cada três quatro meses sai um modelo que o supera depois tivemos o LM Fit da FastEye ou seja, aquele professor dos cursos que nós já acompanhamos ele também criou esse modelo que deu esse ganho esse salto qualitativo permitindo usar Transfer Learning em NLP depois o BERT da Google e o GPT2 da OpenAI então eu vou falar de algumas tarefas típicas de compreensão de linguagem que talvez vocês não conheçam em detalhes para você ter uma ideia do que é possível fazer usando NLP então temos diversos datasets padronizados e aí eu vou nem entrar em detalhes do nome deles mas para você ter uma ideia da variabilidade de tarefas associadas à NLP então o COLA ele permite fazer reconhecimento de frases gramaticalmente bem formadas ou seja, você pega uma série de frases que você extrai de conjunto de textos de considerado de boa qualidade e você tem seres humanos que fazem transformações dessas frases introduzindo falhas gramaticais e cabe então ao algoritmo fazer a distinção entre essa frase está bem formada gramaticalmente essa outra frase não está bem formada temos também um dataset de análise de sentimentos sobre resenhas de filmes várias pessoas escrevem uma avaliação de um filme aí eles põem uma nota para o filme e eles têm o texto associado a essa nota então o que você faz você pega o texto e você vê se o texto ele é favorável ou ele é desfavorável ao filme em função da nota se a nota foi muito alta você considera que o texto está elogiando o filme se a nota foi muito baixa você considera que o texto está criticando o filme e você passa para a máquina dado apenas o texto tente prever se aquele texto é elogioso ou é crítico do filme ou seja vocês veem que a gente está aproximando elementos semânticos e algo bastante complexo é feito o terceiro dataset é esse daqui são dois datasets mas a mesma ideia de equivalência semântica entre frases você tem um conjunto grande de frases você passou para pessoas fazer uma paráfrase daquela frase mantendo o significado dela ou fazendo uma alteração que é uma nova frase que altera esse significado e você passa para a máquina dada a frase original uma segunda frase essa segunda é uma paráfrase da primeira ou traz uma mudança de significado finalmente grau de similaridade semântica entre frases aí é um pouco mais preciso você tem de novo uma frase original uma frase alterada e você estima o quanto aquela frase alterada é diferente em significado da primeira finalmente inferência lógica entre premissa e hipótese você pode ter uma primeira frase que descreve uma situação uma segunda frase que descreve uma outra situação a pergunta é se você a relação entre a primeira frase e a segunda é uma de consequência lógica ou seja é possível inferir a segunda frase o resultado descrito para a segunda frase a partir da primeira se estão duas frases que não tem o menor sentido ou se a segunda na verdade contradige a primeira finalmente se temos uma tarefa de perguntas e respostas você tem um texto que descreve alguma coisa propriedades de alguma coisa ou objeto no mundo e você tem uma pergunta associada ao conteúdo daquele texto e você tem que fazer a inferência se é possível responder essa pergunta tendo unicamente aquele texto como base sim ou não e finalmente a ideia de desambiguação de pronomes você tem um texto que são várias frases introduz algumas pessoas alguns objetos e usa-se pronomes para se referir a esses objetos ou pessoas que estão citadas anteriormente e você pede então para a máquina a partir daquele pronome dizer qual é a pessoa ou o objeto ao qual aquele pronome faz referência essas aqui são as tarefas padronizadas todas elas tem datasets publicados todos com linhas basais de desempenho e tudo mais o que você tenta fazer é criar um algoritmo que consiga um bom desempenho em cada um deles descobriu-se que é possível treinando o mesmo algoritmo para ter um bom desempenho em todos esses algoritmos ao mesmo tempo você consegue se aproveitar da experiência extraída de cada um desses datasets e você tem no final um modelo único que consegue ter bom desempenho em todos os algoritmos ao mesmo tempo isso para quem não estava acompanhando o que está sendo feito em NLP eu imagino que seja um tanto surpreendente então o nome desse meta conjunto de benchmarks chama-se GLUE que é o Language Understanding Evaluation e aqui tem os resultados recentes então esse GLUE tem menos de dois anos ele já começou com o baseline usando ELMO atenção LSTM bidirecional e você viu que isso há mais ou menos um ano e meio ele estava com um desempenho em todas essas métricas todos esses problemas que eu falei para vocês e tem um score agregado disso tudo ficava 70 o baseline humano é de 87 e você vê então a progressão em um ano e meio em que saímos de 70 até 86 ou seja é difícil fazer projeções mas no ritmo que nós estamos é de supor que a paridade com a compreensão humana para esse tipo de tarefa vai ser atingido muito rapidamente tanto é que considera-se que esse problema do jeito como ele está especificado aqui está quase que superado aí criou-se então agora um novo benchmark muito mais difícil chamado SuperGLUE é para vocês terem uma ideia clara do que é possível fazer em compreensão de texto agora vamos falar de geração de texto então um dos melhores algoritmos que foi publicado até agora é o GPT2 dessa OpenAI eles treinaram o algoritmo unicamente na previsão da próxima palavra ou seja você pega um conjunto muito grande de texto você separa ele em sentenças e você começa a esconder algumas palavras e você diz para ele preveja qual é essa palavra que eu acabei de esconder e ele vai entender pelo contexto e vai fazer um chute quanto melhor o chute maior a taxa de acurácia e para melhorar a qualidade desse chute ele tem que ter uma melhor compreensão não somente do seu vocabulário da relação entre as palavras mas aproximar elementos semânticos ele utilizou 40 gigabits de texto gigabytes de texto que é uma quantidade considerável de texto pegando em diversos modelos bastante difícil de treinar mas o fantástico foi o resultado que talvez seja um campo contra intuitivo intuitivamente temos a impressão que a compreensão sintática de alguma coisa é muito diferente da compreensão semântica o que esses resultados recentes sugerem é que se você tem um modelo extremamente rico com vários graus de níveis de ajuste suportando alta complexidade treinado com uma grande quantidade de dados ele consegue aproximar a parte semântica você não pode realmente dizer que ele entendeu o que está escrito ou que ele entendeu o que ele está escrevendo mas ele consegue ter um comportamento similar ao que você teria tendo compreensão e aí entra naquela ideia do Turing você começa a ter uma zona cinzenta entre compreensão real e aproximação da compreensão e aqui vou pegar um exemplo que o próprio pessoal da OpenAI cita então você começa com um texto que foi escrito por um ser humano e dado como input para o algoritmo e o papel do algoritmo é dado esse texto de semente escrever a continuação desse texto então vou ler assim rapidamente em um machado chocante um cientista descobriu uma manada de unicórnios vivendo em um remoto vale anteriormente inexplorado na Cordilheira dos Andes ainda mais surpreendente para o pesquisador foi o fato de que os unicórnios falavam inglês perfeitamente agora vou passar para vocês o texto que foi gerado pelos GPT-2 a tradução eu mesmo fiz utilizando inclusive o Google Translate que utiliza Deep Learning esse é o texto gerado pelo algoritmo o cientista nomeou a população baseada em seu chifre distintivo o unicórnio de Ovidio esses unicórnios de quatro chifres e branco prateado eram anteriormente desconhecidos para a ciência agora depois de quase dois séculos o mistério do que desencadeou esse estranho fenômeno está finalmente resolvido doutor Jorge Pérez um biólogo evolucionário da Universidade de La Paz e vários companheiros estavam explorando a cordilheira dos Andes quando encontraram um pequeno vale sem outros animais ou humanos Pérez notou que o vale tinha o que parecia ser uma fonte natural cercado por dois picos de rocha e neve prateada em seguida Pérez e os outros se aventuraram no vale quando chegamos ao topo de um pico a água parecia azul com alguns cristais no topo disse Pérez Pérez e seus amigos ficaram surpresos ao ver a manada de unicórnios essas criaturas podiam ser vistas do ar sem ter que se mover muito para vê-las elas estavam tão perto que podiam tocar seus chifres bom e aí tem o resto da história que eu não vou ler mas então alguém aqui não está surpreso de que seja capaz hoje de gerar esse tipo de texto de forma automática está em outro patamar se você for olhar com cuidado você vai ver que tem algumas incoerências tem algumas coisas que não fazem muito sentido mas se eu te passasse esse texto rapidamente você teria certeza que foi escrito por um ser humano bom aqui está o texto original em inglês e tem o site onde você pode pegar esses e dezenas de outros exemplos de textos sementes que foram enviados para a rede geral então esse GPT-2 foi recente acho que há menos de quatro meses e um dos problemas uma dessas polêmicas que ele gerou que a fundação que o criou a OpenAI considerou que ele era tão bom que ele era perigoso e logo eles não publicaram a rede treinada para ser reutilizada por qualquer um eles criaram um paper descrevendo como fazê-lo e consideram que possíveis maus usos de um robô capaz de gerar texto em qualidade próxima de um humano seria excessivo então eles estão liberando aos poucos modelos cada vez melhores mas assim já é consenso de que o custo de refazer o trabalho deles não seria muito grande e isso vai ser feito por outros grupos e como anúncio já estou dizendo que eles já começaram a treinar a versão 3 desse algoritmo com ainda mais dados em um modelo ainda mais complexo ou seja é de se esperar que muito em breve teremos robôs com capacidade de produzir texto ainda mais aprimorado do que o exemplo que eu mostrei para vocês bom e agora o Fernando vai apresentar a parte de aplicações do que o grupo já desenvolveu obrigado Eric bom agora vamos passar para parte prática do do NLP o Eric deu um bom overview do que está acontecendo as últimas novidades especificamente o LMFIT o LMFIT foi uma foi desenvolvido pelo Fast AI e o grande diferencial foi a transferência do conhecimento a transferência do aprendizado para o NLP a transferência do aprendizado já era utilizada na computação na visão certo? como por exemplo na competição ImageNet como o Eric disse para a gente e por que que a gente está focando e discutindo com vocês NLP porque com certeza é a maior demanda em Brasília não só em Brasília em toda administração pública tanto a nível federal estadual municipal a gente pode afirmar isso com certeza inclusive essa semana eu participei de um evento muito legal com representantes de parlamentos de vários países organizado pela Câmara dos Deputados e também no momento de discussão eles falavam a mesma coisa a nossa maior demanda é processamento de texto então isso é uma coisa mundial então a gente tem que focar na prática encontrar uma solução que seja de cocriação e de colaboração para que a administração pública principalmente possa se beneficiar disso essa é uma visão que o grupo de estudo tem então eu vou falar especificamente do LMFIT não vou entrar em dados técnicos nada muito complexo mas quero dar uma visão do porquê que é interessante esse modelo o LMFIT ele ano passado foi considerado o estado da arte ele superou tudo que tinha sido feito até então e ele esse código é aberto então todos podem utilizar e o treinamento existe capacitação disponível na internet com vídeos e tudo mais além de que existem vários grupos de estudos como o nosso que podem colaborar nessa capacitação também uma coisa que foi o grande diferencial como eu disse é a transferência do aprendizado para os dados de vocês para os nossos dados então é isso que a gente vai ver com mais detalhe e hoje estamos o nosso grupo de estudos está compartilhando com vocês o language model em português para que quem quiser iniciar o estudo nessa área aplicação nessa área de classificação de textos já vai poder fazer com uma certa facilidade e também vamos divulgar um código exemplo mostrando como é que pode utilizar esse language model e também já deixamos aqui uma proposta para vocês para quem quiser ajudar a gente a evoluir esse language model para que a gente consiga resultados ainda melhores então estamos abertos a colaboração aqui rapidamente o benchmarking então no início de 2018 existiam alguns algoritmos aqui alguns modelos que tinham aqui essa taxa de erro quanto menor melhor então em várias bases de dados o LMFIT superou até então o estado da arte então em outras palavras o LMFIT é uma solução viável tendo em vista esse resultado surpreendente o nome vem de universal language model fine tuning que é um ajuste do language model do modelo de linguagem universal para os seus dados e ele é desenvolvido especificamente para classificação de texto e o Eric já deu uma visão do quanto que é importante das tarefas que você consegue fazer apenas com classificação de texto então ele é interessante porque ele faz uma transferência realmente efetiva do aprendizado pode alcançar o estado da arte com apenas um desktop com um GPU uma boa GPU de qualidade e poucos dados e o language model pré-treinado no caso nosso a gente pré-treinou usando dados da Wikipedia funciona com a maioria dos tipos de dados no sentido de que apesar do language model inicial ter sido treinado com dados da Wikipedia ele pode rapidamente se adaptar e transferir o aprendizado para os dados específicos da empresa de vocês das instituições de vocês e chega com apenas 100 documentos já é possível gerar um bom resultado 100 documentos é muito pouco e já algumas pessoas já testaram e conseguiram um resultado interessante para fazer o LM fit não é complicado são apenas três passos três passos apenas primeiro você desenvolve o language model universal ou seja quanto mais amplo e quanto mais variado diverso for os dados melhor então se você pega dados da Wikipedia ele por si só já traz uma uma variedade enorme de contextos de temas isso já é bom mas você ainda pode pegar dados das redes sociais pode pegar dados de notícias e etc e ainda treinar um modelo melhor ainda depois a gente faz um o segundo passo esse language model universal ele é afinado ajustado para a sua área específica por exemplo se você é da área do judiciário você agora traz novos dados com assuntos do judiciário ou do legislativo ou de economia ou enfim qualquer um e então você já tem um language model ajustado ao assunto do seu interesse e por último no terceiro no terceiro passo aí sim você vai criar o seu classificador de texto e então é nesse momento que você usa poucos documentos e ele está adaptado à sua necessidade rapidamente então eu vou entrar em detalhes de cada um desses passos mas ele mais uma vez ele fica ajustado e treinado esse aqui é o language model universal então você começa a treinar ele com dados da wikipedia foi o nosso caso e esse language model tem a característica de apenas prever a próxima palavra com dados treinados com corpos um conjunto de texto muito grande e variado e esses dados não precisam ser rotulados apenas o texto que foi feito que está lá nesses documentos no caso a gente fez o dump da wikipedia em português que dá algo em torno de um giga e meio de dados só de texto já é uma quantidade boa e com isso o language model ele aprendeu o português e também entendeu um pouco do contexto do mundo então através das aproximações das palavras da semântica e da gramática ele começou a entender como funciona o português e como funciona o mundo em si e portanto agora ele começa a poder prever qual é a próxima palavra de um texto e esse language model em português só precisa ser feito uma vez então nós por exemplo fizemos um primeiro exemplo e a gente poderia continuar usando esse language model mas seria muito mais interessante que nós nos uníssemos e construíssemos um language model bem melhor com uma capacidade melhor e então esse language model poderia ser compartilhado na administração pública e todos se beneficiar desse esforço e no nosso caso para treinar esse language model a gente leva em torno de três dias usando um desktop com uma GPU GTX 1080 Ti e nós estamos compartilhando esse primeiro produto que é o language model em português daí você vem o passo dois onde você começa a especializar o seu language model para os dados do seu interesse para a sua área de negócio então a gente faz um ajuste fino para um tema específico a gente citou alguns do legislativo judiciário economia enfim qualquer assunto qualquer negócio então depois você ele também ele é treinado para prever a próxima palavra e o corpus já precisa ser não precisa ser grande como o anterior de tamanho médio já é o suficiente os dados também não precisam estar rotulados é apenas o texto mesmo que você tiver então você faz a transferência de aprendizado do language model universal da wikipedia para o assunto específico da sua área e você também só precisa fazer uma vez então digamos que a câmara o senado e o tc se juntassem para fazer um language model específico do legislativo então uma vez construindo esse language model de qualidade ele poderia ser aproveitado para todo o legislativo e não se precisaria treiná-lo novamente por um bom tempo e o terceiro passo é a classificação que é especificamente que é a tarefa que a gente quer fazer no final onde a gente faz um modelo de classificação de texto para as classes que a gente tem interesse e aproveita o treinamento dos passos anteriores e aqui sim a gente vai usar os dados rotulados então você precisa de pouco dado até com a partir de 100 documentos já é o suficiente mas esses dados tem que ter o rótulo da classe que você quer fazer essa classificação e esse é um tipo de treinamento supervisionado como a gente chama e com uma quantidade de texto pequeno que a gente chama de corpus a gente consegue bons resultados como a gente já tinha citado vou trazer três exemplos apenas para mostrar como é que está sendo utilizado algumas opções de utilização dessa classificação de texto aqui é um caso do senado federal apenas um teste um estudo que a gente desenvolveu e a gente fez a classificação e a triagem automática das solicitações de trabalhos para consultoria legislativa do senado então a consultoria legislativa também existe uma na câmara então esse departamento ele recebe as demandas de todas as áreas internas do senado principalmente dos parlamentares e essa solicitação vem com um texto dizendo qual é o trabalho que precisa ser desenvolvido então com base nesse texto um ser humano lê o texto e diz ó esse assunto aqui é do núcleo 1 da consultoria ou então do núcleo 2 lá na consultoria do senado somos temos quatro núcleos e na câmara são 20 e poucos o que aumenta um pouco a complexidade mas enfim no caso do senado foram quatro núcleos e a gente diz então que são as quatro classes que a gente quer classificar fazer a classificação desse texto então a gente usou 60 mil documentos para treinar esse modelo e a gente chegou a uma acurácia de 85% eu achei razoável o resultado tendo em vista que o ser humano treinado e já com experiência tradicionalmente consegue uma acurácia de 89% sim sim é tem isso uma vez o modelo treinado ele trabalha 24 por 7 não tem descanso não tem mau humor não tem estresse então ele continua com a mesma performance apesar da situação realmente ganha um bom tempo esse ser humano então poderia ser utilizado para tarefas mais interessantes isso então realmente é uma vantagem o TCU também a gente fez usando essa técnica o LMFIT uma classificação das jurisprudências do TCU que no caso aqui eram 10 áreas toda jurisprudência que é tomada isso é classificado em 10 temas para facilitar a pesquisa na internet qualquer cidadão pode entrar e olhar quais foram as decisões do TCU esses acórdons então eles estão classificados dentro dessas 10 classes hoje é feito por um ser humano mas poderia começar a ser feito por um algoritmo e no caso usando 10 mil documentos a gente alcançou 95% de acurácia nas quatro principais classes e por último o estudo da ANAC o Eric mencionou rapidamente mas é a classificação das reclamações dos passageiros a ANAC tem um site o passageiro que se sentiu prejudicado entra lá faz a sua reclamação e essa reclamação então ela tem que ser identificada e mapeada para saber que assunto que é e então ela ter o devido tratamento tem um processo específico para aquele tipo de reclamação então no nosso caso aqui a gente usou um algoritmo para determinar 11 classes que são os temas dessas reclamações usando 30 mil documentos a gente conseguiu uma acurácia de 72% a acurácia também sempre depende da qualidade do texto e o quanto esse texto faz uma distinção entre as classes então sempre há uma margem um campo meio cinzento que às vezes deixa não só o ser humano na dúvida mas também o algoritmo então eram esses os três casos que eu queria mostrar aqui eu estou disponibilizando para vocês esse tutorial foi um trabalho que a gente fez aqui no nosso curso no último curso a gente fez um dia só de laboratório de processamento de textos e um dos nossos colegas desenvolveu esse tutorial o link está aí é só baixar nesse tutorial além de explicar como é que faz tem o link para baixar o language model e também o vocabulário desse language model também outros colegas desenvolveram e treinaram alguns language models no caso aqui é um vocabulário de apenas 30 mil em português eu também participei eu desenvolvi um de 60 mil e outros colegas fizeram testes ainda maiores então se alguém tiver interesse não só nesse mas também no que eu desenvolvi e que outros colegas desenvolveram é só entrar em contato com a gente e no caso aqui esse tutorial foi desenvolvido pelo Lucas Bessa e pelo Elton Rodrigues que são alguns dos nossos colaboradores no grupo de estudos também colocamos fizemos o deploy dessa aplicação então se você entrar nesse link aqui você pode colocar um texto qualquer e ele vai dar o resultado da classe do tema dessa reclamação isso tudo está no ar e está disponível para vocês fazerem um teste isso foi só um exercício mas com o objetivo de capacitar os integrantes do grupo no tema de NLP e sempre que for utilizar esse trabalho que possa se puder citar o nome do grupo de estudos e dar um feedback de como é que foi utilizado qual foi o resultado isso seria muito interessante para todos nós para concluir então é necessário investir na formação dos cientistas de dados a gente tem que focar e encontrar soluções para treinar e formar nossos cientistas o Deep Learning é realmente uma técnica muito interessante que tem sido utilizado bastante recentemente com ótimos resultados e a gente precisa cuidar da qualidade dos dados porque a IA vai ter a qualidade dos seus dados então se as instituições não se preocuparem com isso a gente nunca vai ter uma IA de qualidade é importante também ter máquinas disponíveis para treinamento a gente tem visto essa tendência de partir para a nuvem e também uma conclusão que a gente chega no grupo de estudos é o LMFIT pode não ser a melhor solução mas é uma solução viável porque com poucos recursos e até com poucos dados você consegue alguns resultados que já vão permitir a você ter os benefícios da inteligência artificial na classificação de textos e também muito importante a gente ficar atento ao uso ético da inteligência artificial por último eu deixo essa frase que o maior risco da IA é não participar do seu desenvolvimento e deixar que ela fique na mão de poucas pessoas era isso gente obrigado bom agora a gente encerra aqui o evento mas a gente convida todos vocês para o nosso Conquitel mas antes disso se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer algum comentário a gente pode oi já está no twitter se você fizer pesquisar lá pela hashtag semia tcu tem lá o link obrigado leão alguém mais tem alguma dúvida ou quer compartilhar alguma informação grande março diga aí amigo março da câmara dos deputados ah tá é que é o seguinte quando normalmente o processo lá quando chega na solicitação no senado federal a pessoa faz o encaminhamento para os determinados setores quando isso não dá certo ela tem que rever essa triagem então é encaminhada para uma pessoa específica e ela cuida novamente da triagem então os técnicos do Prodazen perceberam que essa talvez fosse uma métrica que diria retratava bem como é que ela curasse a do ser humano Ana Carolina então a data não está fixada vai ser provavelmente ou no fim de julho ou no início de agosto mas o melhor é você se inscrever no grupo do Meetup e aí qualquer novo curso nova ação que nós fizermos vai ser sempre publicada por lá também é variável mas até agora sim nós tínhamos em geral um encontro um sábado pela manhã mas é possível que façamos encontros na terça à noite também é outra possibilidade mas dependendo sempre submete a votação e a gente tenda a escolher aquilo que tiver uma votação mais alguma pergunta? então obrigado pela paciência de vocês antes do Eric só um pouquinho antes da gente sair o colega aqui da cobertura aqui fotográfica ele quer para a gente fazer uma foto do evento e aí ele está dando uma ideia aqui o que você acha Eric que vamos fazer aqui no palco pode fazer vai que daqui a 15 anos a gente descobre que tinha uns 3, 4 bilionários que nem o Tom de Godoy que emergiram e podem dizer olha esse evento aqui foi interessante que foi uma guinada para eu me dedicar nessa área foi a pedra fundamental vamos fazer uma foto inicial com a gente aqui em cima e vocês aí depois eu vou pedir a gentileza de vocês para se levantar e registrar melhor não perfeito eu vou fazer com a gente eu vou fazer aquelas muito obrigado que eu vou fazer Obrigado.